O retorno tá estouradaço. Oi? Não, cara, é que é o seguinte, eu tava falando pro Tainan, a gente já tá no ar, tá? A gente já tá no ar, isso aqui é bastidor. Eu tava falando pro Tainan que eu tô sentindo que o meu microfone tá muito alto. Aí o César falou, não, pode ser o retorno. Daí eu, ah, pode ser, quando eu fui botar a mão, o Tainan levanta o braço. Aí eu fiquei, você sabia se eu fazia entrar? Aí me travou, cara, eu ia baixar. Trava John. Mas não, eu acho que não é, meu, eu tô com a impressão que não é, porque aqui tá desde ontem nesse volume. Enfim, Papo Pachola tá no ar, cara, e eu sou o arroba aquele Mário todo perdido pra fazer o início do programa, mas não tem problema, durante o programa a gente se azeita, é assim que fala, né? Se azeita. Pode ser de azeitar, né, de passar o azeite. A gente se azeita. Pode ser o azeite. Eu peço pra gurizada da live falar se tá bom os microfones, tá? Só pra gente garantir, porque realmente, agora baixou pra caraca, tipo, quase não tô me ouvindo. Mas, meu, vamos lá, vamos fazer o programa do jeito que a gente tá, né, do jeito que a gente tá aqui. Agora sim, tá bem gostosinho. É, o meu ficou extremamente baixo, baixo, baixo. Alô, alô. Ei, 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 ei. É o Gordinho. Aqui é o meu, aqui é o meu. Tu que é o Mário Godói da paixão. Aqui, tu que é o Mário. Agora foi, vamos lá. Tu que é o Mário. Na parceria da galera do Sempre em Casa, Banrisul, KTO.com, Hub23, Food Hall e também a rapaziada... Eu perdi. O quê? Eu perdi ontem ao vivo, né? Ah, perdeu. Eu perdi ontem. Ah, ontem a gente tava delicte dele. Frango no pote. Não, eu perdi o ao vivo, pai. Ah, tava bom. Mas eu comi, que eu sei que vocês guardaram. Tá guardando, frango no pote. Mas foi por um bom motivo. Foi por esse motivo aqui que nós vamos falar sobre isso. Ah, boa. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. E galera, o FNP, né, tu bota ali no Instagram, arroba FNP, vai aparecer as cidades, né, no Rio Grande do Sul, também Santa Catarina. Provavelmente esses caras aí vão subir o Brasil, velho. Se é que já não tá em outras cidades do país aí, eu até tenho que... Eu vou perguntar pra Thalia, pedir essa informação pra ela. Quais cidades, assim, completos? Completinho. Aí nós vamos fazer um programa de uma hora, eu vou falar todas as cidades. De uma hora. Ótimo. É o melhor delivery do Brasil, tá? O telefone pra... Fazer a ligação direta pra eles é 51-3377-4948 e também está no iFood. Inclusive, o iFood pode virar nosso parceiro aqui. A gente não vai reclamar. Buenas ou, Cezão? Tu vai parecer aqueles caras... Buenas é mesmo espalho. Buenas é mesmo. Tu vai parecer aqueles caras das transmissões, quando eles falam assim... Ah, rádio estrela, de estrela. Ah, rádio de cachoeira. É tipo FNP de Cachoeira do Sul, de Cachoeira do Sul. Não sei como é que eu continuo falando mesmo. Ah, meu, muito boa tarde, senhores. Sensacional. Estamos entrando no ar aí, né, meu? Papo Pachola, papão. Tem muita coisa pra gente falar. Tem umas coisas pra gente elogiar, umas coisas pra gente criticar. Tem nome que surgiu. Ontem foi um Papo Pachola à lá... Papo Pachola antigo, né? Com mais informação e tal. É mesmo. É, tentando atualizar coisas e tal. A gata tava por aqui, arroba fatile. Hoje tá nóis, né? Aqui pra falar algumas coisas aí sobre o Grêmio, coisas que foram lançadas ontem. Mas antes de tudo, eu queria fazer duas menções. Agradecer aos amigos, principalmente, pelo amor que me deram passarinho e o professor. O que aconteceu? Não, é. Sabe o que eu fui fazer hoje da manhã? Comprar uma cama. Tava sem cama em casa. E como é que a tua e a negra tava dormindo? Uma cama de solteiro. Ah, mas é bom. Sério, meu. Daqui nove meses eu só vou ver o resultado disso. Ah, gostaria muito, cara, mas não... Quer ser papai? Quero, quero muito, quero muito, quero muito. Prepara. Prepara o seu coração. Não, coração. Coração. Só esperar o próximo Grenal que tu é pai deles. Leonardo Radaeli diria isso. Vá agora, tu veio. Eu mulei o Radaeli. Eu mulei o Rádaeli. Agradecimento aos amigos e parabéns a todos os jornalistas do Brasil. Hoje em dia os jornalistas. Oh, parabéns, cara, parabéns. E vou falar uma coisa, teve gente já me dando parabéns no Instagram, mas eu não sou jornalista, apesar de, muito humildemente, tentar fazer o jornalismo esportivo. Eu aprendo muito com a gurizada aqui, o Passarinho. Primeiramente o Passarinho, que tá mais tempo comigo, mas aí depois veio o Cezão, né? E a galera vai me ajudando. O Radaeli, obviamente, o Duduro. Me ajudaram muito. Então, cara, eu não sou jornalista, tá? Eu sou um mero comunicador esportivo. Só isso que eu sou. Mas agradeço. Mas agradeço. Porque, meu, uma galera mandou, cara, parabéns aí, não sei o quê. Mas na real eu não sou. Tenho que deixar claro que eu não sou. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde também, Cezão. Arroba Passarinho 95. Ô, meu, tu tá indo pra 5 mil seguidores, hein? Tu tá virando influencer, hein? 4 e 500. Ah, tá mais perto dos 5 mil do que dos 4 mil. É, meu. Falta menos de 300 pra eu chegar nos primeiros 3 mil. Falta menos de 300. Ô, meu, tu entrou na rádio e tu não tinha mil seguidores. Não, tinha 600. Tinha 600 seguidores. Eu também não tinha muitos seguidores, né? Eu tinha 1.200. Ô, pelo amor de Deus, velho. Eu tenho 2.400. 1.260, tá? Dobrou, dobrou? Eu dobrei. Ô, velho, sigam, sigam. Eu não sei qual é a câmera que tá. Sigam, sigam. É sigam, tá? Sigam. Sigam. Vocês sabem quem é que tem que seguir, velho. Que é o arroba aquele Mário. É isso aí. Também. Também, pô. Também, também. Mas, ô, meu, é isso aí. Estamos precisando. Tamo na área, tamo na área pra falar do Tricolor aí, né, cara? Nessa quinta-feira. E também, né, cara, depois dá uma zoadinha. Porque o que aconteceu ontem à noite em Manta, no Equador, foi das coisas mais legais que eu vi nesses últimos... Não foi vitória, né? Mas foi um gostinho de vitória. Eu pensei que não era possível. Secou? Ah, tu secou? Depois dos 15 minutos do primeiro tempo, cheguei em Manta. Pegou a pedra de gelo e um pano, assim, começou a secar. Eu pensei que não era possível, mano. Eu pensei... Não, eu... Os caras não vão conseguir. Antes de apresentar o prof, o Noteg teve aqui ontem, né, com os guris do Papo Copero. A gente tava trocando uma ideia e daqui a gente foi por um X em Canoas. Só que, velho, eu desliguei tanto do dia de ontem que eu tinha esquecido completamente que tinha jogo do Inter. E eu tô com a jaqueta do Grêmio, o Noteg com a camiseta do Grêmio. Nós quatro entramos num X cheio de colorado. Aí eu falei pros guris, meu, vai da merda, né? Porque tá eu da Pachola, tem o Noteg do Super Grêmio, os guris do Papo Copero, fudeu. Eu esqueci que tinha jogo. Só que, tá, beleza, gente. Foi no X e tal, quando eu olho pra TV, 2x0 pros caras. Eu, bah, tão ganhando, não vão encher o saco. E, meu, nós tamo aqui comendo. E baixe isso. Daqui a pouco, puta merda, mais um. 2x1. E não sei o que, não sei o que. Foi rapidinho. Rapidinho. Meu, 2x2, eu olhei pros guris, velho, vamos embora. Melhor. Ah, tu não sabe quem tá sentado. Se vocês tivessem continuado ali, tinha virado. Eu acho que foi a zica. Eu acho que foi boa a gente ir embora. Boa tarde, professor. Muito boa tarde, Mário Godói. Boa tarde, Cesar Weiler. Boa tarde, Passarinho. Boa tarde, Tainan. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde pra toda a nossa audiência aqui. Boa tarde, Oberdan Machado, que tá nos acompanhando também. Obrigado. E eu vou dar uma tarde especial aqui pro Dailon Cesar Rosa. Dailon. Pro Ali Amer, que tá sempre acompanhando a gente lá da Palestina e é o mês do Ramadã. A Palestina na Palestina. O que seria o Ramadã, professor? Não sei, cara. Não sei mesmo. Ô, Palestina, explica pra nós aí, mano. O que é o Ramadã, porque eu não tô ligado. Sério mesmo? Eu também não tô muito por dentro, por isso eu prefiro não falar a respeito. O Gui na atividade, o Paulo Manetti tá aqui também, o Henrique, só com um quesinho no final, o Maurício Silveira, deixa eu ver quem mais seja, o Lima, sempre ele, e o Lionel Brondani, estão aqui também, um abraço pra toda essa galera que nos acompanha, o Alma Casteliana 21 também tá por aqui, obrigado por nos acompanharem, e um parabéns especial pro Cesar e pro Passarinho, que são os jornalistas da mesa, eu que sou formado em letras e em radialismo, eu sou radialista, não sou jornalista, mas um dia... Então não tem parabéns pra ti, obrigado. Não tem parabéns pra mim, mas eu, cara, quando eu fui fazer o vestibular, eu tava muito em dúvida entre jornalismo e letras. Ainda bem que tu escolheu letras, né? Eu fui pra letras. Mas hoje estou vivendo aqui. Ô, cara, tu falou uma parada do estar em dúvida, né, quando tu faz o vestibular, depois tu vai escolher ali qual matéria, qual curso tu vai seguir na faculdade, e eu lembro lá, né, vinte e poucos anos atrás, quando eu fiz o meu vestibular, eu fiz um na PUC, eu fui na PUC fazer um vestibular, mas foi muito... Na época que o vestibular era em papiro? É, isso, papiro. E tu tinha que molhar assim, ó. Tá ligado? É, eu fui na PUC fazer vestibular, eu não fiz vestibular na Federal, nunca estudei pra fazer o vestibular na Federal, mas eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer, velho. E aí agora tu falou, na época eu tive dúvida, eu não, cara, eu cheguei ali na PUC, não, eu quero educação física, eu vou fazer vestibular pra educação física, na PUC eu passei, na UBRA eu passei. E aí fui estudar educação física na UBRA. Mais perto de casa? Cara, na real era tipo 15 minutos de carro, eu pegava ali meia horinha de bus, né, da minha casa, né, porque eu não tinha carro, eu andava de ônibus, então eu ia de ônibus pra faculdade. E pertinho ali, né, que não morava. E como eu trabalhei na UBRA, eu chegava na UBRA às 7h30 da manhã, saía 11 horas da noite, porque eu trabalhava lá e estudava lá. Era puxado, né, meu, tipo, o dia inteiro no mesmo lugar. E aí, velho, tipo assim, eu não tinha dúvida que eu queria educação física, mas depois que eu comecei a fazer, eu não quis mais. Por quê? Ah, cara, porque na minha época era... Porque ter que estudar era diferente, entendeu? Também, também. Mas é porque na minha época era diferente, era muito complicado de tu conseguir uma colocação em fazer grana, né? E como eu não sou filho de pai rico, eu não ia conseguir meu pai me manter e eu tendo que pagar a faculdade. Porque, meu, na época a minha faculdade custava uns 800 reais, umas quatro cadeiras, e eu ganhava 1.100 na UBRA, tá ligado? Era grossíssimo o modo, se tu fizer educação física, licenciatura, tu dá aula em escolas, né? Pois é. E se tu não fizer licenciatura, se tu fizer bacharelado, tu, sei lá, seria grossíssimo o modo, tá? Mas academia? É, e era bacharelado na época. E aí, velho, tipo, era muito cara. Antigamente, há vinte e poucos anos atrás, um instrutor de academia ganhava por hora, tipo, três, quatro pilas, cinco pilas. Nem isso. Ou era trinta, quarenta o dia. E aí não dava, mano. Aí eu vi que não ia conseguir fazer grana. Falei, ah, meu, quer saber? Eu vou trancar porque eu não vou conseguir fazer dinheiro. Hoje, meu, dependendo, né? As coisas mudaram. Ah, dá, dá. Tu consegue um parceiro, o cara, tu monta um projeto com ele, se for um investidor. Vinte e poucos anos atrás não era assim. Aí eu tranquei e fui fazer administração. É, tem essas academias gourmet, né? Que, na verdade, é a mesma coisa que uma academia normal, só que é cheio de frescura. Abraço para a Smart Fit. Quero deixar um abraço especial para o meu querido compadre Juliano Blat. Inclusive, a gente está negociando com a Smart Fit. Quero agradecer o César, né? Pela bola fora. Abraço para a Smart Fit. É grande a academia, não? O Ali Amer falou assim, ó. O Ramadã é o mês sagrado para nós, muçulmanos, que foi revelado nesse mês o Alcorão, que é o nosso livro sagrado. Nesse mês, a gente fica em jejum do nascer do sol ao pôr do sol, sem comer, nem beber nada. Isso para a gente ser mais solidário, porque a gente vai sentir o que as pessoas necessitadas sentem. É um mês inteiro. Que massa, velho. Que massa. Eu meio que sabia, porque a minha prima casou com um palestino, o Ramuda Hassan Amir. Amir, não. Ramuda Hassan, um sobrenome eu não sei e o final é Baja, porque é fácil de falar, né? Talvez o nosso querido aí conheça eles, né? Porque a galera, todo mundo se conhece. E aí eles me explicaram uma vez, eu meio que sabia, eu fui até no Google aqui agora para ler e é isso aí, meus velhos. Ah, que massa, meu. Até só para deixar claro, porque eu perguntei, ah, meu, Baja, explica o que é, porque eu sou curioso, né? Para conhecer as coisas. Paciola também é cultura. É, mas nunca desrespeitando. Ah, que massa, meu. Muito legal. Não é da minha convivência, né? Sou de outra religião, mas pô, que massa. E o Ayrton Messe, ele falou assim, ó, sou educador físico, eu quero sempre trazer os comentários da galera aqui, então. Boa. O Ayrton Messe falou assim, ó, sou educador físico, o cenário não mudou muito, gurizada. Alguns poucos ganham bem, mas a maioria sofre com menos de um salário, fora a falta de direitos trabalhistas. Como é que isso chama? Brasil. Brasil. Brasil, né? Brasil. Mas eu quero deixar um abraço para o Juliano Duarte, meu compadre, ele que é lá da Shape Treinamento Funcionou. Deixa eu aproveitar, meu, que o prof também mandou um abraço, quero mandar um abraço, cara, para o Rodrigão Fernando. Sessão, abraço, né? Pô, uma guila total, cara. Rodrigão Fernandes, meu parceiro, que troca uma ideia comigo lá no Instagram, roubapassarinho 95, a gente tá falando muito sobre o Grêmio aí, sobre esse início da Série B que começa no sabadão, quatro e meia da tarde. Bueno, gurizada, explicando o porquê eu não estive presente ontem e parabéns a todos, eu cheguei na metade, não, um pouquinho mais da metade do programa, quase no final e o César tocou muito bem o programa e vocês todos fizeram um programa bem bacana com bastante informação, teve bastante informação. Só avisando vocês e explicando, teve um evento para a imprensa ontem, para a divulgação do novo material de campanha de comunicação e marketing do Grêmio, com o lançamento de alguns produtos, onde o Grêmio entende que essa campanha vai conseguir trazer mais o torcedor para perto do Grêmio, porque o Grêmio sim reconhece que acabou se distanciando nesses anos da sua torcida e mais do que nunca agora com a nossa estreia na Série B agora no sábado, o Grêmio quer o quê? Trazer a torcida cada vez mais para perto dele com produtos onde os sócios vão ter vários benefícios, seja o sócio que paga um valor muito baixo ou seja o sócio que tem a cadeira gold ou é dono de algum camarote, que daí é a galera que no caso é milionária. Claro, claro. Então foi um evento bem legal, eu achei muito interessante, porém eu achei que faltaram coisas, faltaram produtos a serem lançados e aí eu tive algumas conversas de bastidores, eu conversei por muito tempo com a Model ontem, a Model encostou, cara, inclusive, vou deixar um abraço para o Model, que é um cara que eu nunca tive contato com ele e eu não sabia realmente o sentimento dele para com o nosso trabalho, porque a gente vem vindo, cara, de 2020 para cá, abaixo de crítica. A Pachola, ela transformou numa emissora, ela é uma emissora parcial, né, torcedora do Grêmio e a gente começou a criticar demais porque realmente o Grêmio vinha a ladeira abaixo. Prefiro até a palavra talvez identificado mesmo, né, Mariel? Identificado, né? Porque por vezes a gente continua fazendo um trabalho imparcial mesmo sendo identificado. Mandou muito bem, César, mandou muito bem, muito bem mesmo. Essa era a palavra que eu queria usar. E aí eu não sabia, porque eu já tive feedback do presidente Romildo, a gente teve feedback uma época do Marcos Herman, do Luz, né, de vários caras que passaram aqui. E aí ontem acabou, porque teve uma coletiva interna, né, não foi nada divulgado ali ao vivo, mas teve uma coletiva interna, foram oito perguntas, eu fui o último a perguntar. E aí acabou, cara, aí a gente foi levantar pra almoçar, porque tinha lá um buffet pra gente almoçar, e ele me puxou, ele disse, cara, deixa eu falar contigo. Bah, o coração já acelerou, né? Bah, fideu. Aí o Mário falou, aí o Mário falou pra ele, depois do almoço que ninguém... Deixa eu comer. O cara já pensa, o cara já pensa assim, ó, o que que eu fiz? O que que eu falei no passado que eu não lembro mais, né, ligado? Vacila antes do almoço. Não, pô, vamos lá pro CEO do Grêmio, velho. Porra. Tu tá entendendo que é o CEO do Grêmio. Ele, cara, primeiro de tudo, parabéns pelo trabalho de vocês. Falou assim, pô, baita trabalho, a gente acompanha aqui o crescimento, a gente tá ligado no Ecautese na rede social, eu sei que tá num momento de muita crítica e vocês tão certos, tem que criticar mesmo, e vocês acabam representando muitos torcedores que não conseguem chegar perto do Grêmio, porque eu imagino que a audiência de vocês seja muito mais de fora. Tipo, o cara, o cara, o cara, o cara... Não, não teve o mas. Não teve o mas. Porque assim, ó, quando ele me puxou, ele veio me puxar pra falar sobre a pergunta que eu fiz. Porque a minha pergunta foi direcionada ao presidente Romildo e quem tava respondendo era o Denis Abrão, porque quando abriu a coletiva, as perguntas eram todas voltadas à contratação. Quem chega, quem sai, focado nisso. E tipo assim, meu, ficou só isso as perguntas. Todo mundo que tava lá representando a sua emissora ficou focado nisso, tirando o Matheus Dávila, que falou mais sobre a questão de grana, que o Grêmio quer dar uma enxugada pra diminuir o custo mensal do futebol. O resto da galera, só a contratação. E aí, cara, o Denis deixou... O Denis, no finalzinho da fala dele, porque o Denis Abrão, abraço pro Denis, ele se empolga, né? Sempre se empolga. E aí ele pega e deixa, ele aponta pro telão e fala, mas o que importa é o torcedor. Ele começou a apontar, daí eu, pá, tá aí a pergunta. Eu preciso saber dos ingressos. Meu, o anseio da galera que tá na live e nas redes sociais é o quê? Bah, o ingresso tá muito caro, o ingresso tá muito caro. E a minha pergunta foi em cima disso. Eu direcionei ela pro presidente Romildo. E a gente sabe, cara, de bastidor, e é importante que vocês prestem atenção, galera. O clima entre Arena, Porto Alegrense e Grêmio, ela nunca foi boa. E já foi muito pior no passado. Foi muito pior no passado. Agora deu uma leve melhorada, mas ainda não é a ideal. E resumindo o que o presidente Romildo respondeu, porque a minha pergunta foi referente aos valores de ingresso, porque no programa de... Hoje aqui no programa de terça eu falei que a galera que reclama que o ingresso tá muito caro é aquela rapaziada que não vai em todos os jogos, vai em jogos pontuais e não tem grana pra ser sócio. Então, pra eles, é interessante, essa galera que não consegue ser sócio por causa de dinheiro, ter um valor de ingresso mais barato. E eu perguntei pro presidente Romildo. Presidente Romildo, como que tá essa situação entre Grêmio e Arena pensando no Brasileirão da Série B? Porque o anseio da torcida é o quê? Ingresso mais barato. Vocês querem ter um estádio com 30, 40, 50 mil? Tem que ter ingresso mais barato. Claro que o sócio tem que se fazer presente, é importante. O Grêmio, com o quadro societário hoje, com o quadro de associação hoje, desculpa, o Grêmio lota Arena. O Grêmio tem 50 mil torcedores sócios e sócios torcedores ativos. Em tese, lotaria Arena, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue, por N motivos. Mas tem uma galera que pode ir com um preço mais barato. E aí ele veio com a resposta. Cara, a gente já tá trabalhando em conjunto Arena. Não é fácil, como tu sabe, não é fácil. Mas, assim, jogos pontuais, jogos que, no nosso entendimento, a gente necessite muito. Todos os jogos necessitam, porque tá na Série B, né? Mas sempre tem aquele jogo que... Leia-se Cruzeiro, leia-se Vasco. Vai ter campanha. Então, assim, vai ter campanha de ingresso mais barato. Não vai ser em todo Brasileirão. Ontem foi essa a resposta. Talvez hoje, durante a temporada, pode ter uma movimentação. Que eu, sinceramente, acho muito difícil. Mas vai ter jogos, haverão jogos com ingresso mais barato. E eu gostei dessa resposta, porque o Grêmio tá tentando. Entendeu? Isso é importante a gente entender. O Grêmio tenta. O problema é que a Arena, por muitas vezes, não aceita. E a Arena que determina os valores do ingresso, não é o Grêmio que determina. E eu descobri outra coisa, que me perguntaram na live. E eu falei que atrás da informação, quanto custa pra abrir Arena? Sabe quanto é que custou pra abrir Arena no jogo final contra Ipiranga? Posso chutar? Só pra abrir. Só pra abrir. 410. Não, mais. Mais? Mais. Só pra abrir. 550. Mais. Não pode ser. Não pode ser. É informação do Amodeu. Tô dizendo a fonte, inclusive. Barbaridade. 700 pau. 680. Caraca. Só pra abrir a Arena. E o que é isso, 680? Cara, entre as coisas que ele me falou. Pessoas que são contratadas por dia do jogo. Tu abre todos os corredores, tem as portas de entrada ali da arquibancada, pra aqueles corredores internos onde tem as lancherias ali, né? Pra tu comer o teu... Sim, sim. É obrigatório todas as portas terem pessoas pra atender a torcida. Então tu imagina quantas portas de entrada e saída tem na Arena. Eu não faço nem ideia quanto que tem. Mas lá da cabine, quando tu for, tu vai ver, velho, que tem fácil, fácil mais de 100 entradas e saídas. Pessoal, luz, água, internet. Então, por obrigação, sempre tem que ter pessoa ali. Então, só de pessoas, no dia, já gera um custo de investimento muito alto. Porque é pontual. Aquela pessoa recebe no dia, inclusive. Não tem tempo, não tem um prazo pra tu receber, entendeu? É no dia. Trabalhou, final do dia, recebeu. Esse contrato... Gera de custo de luz, a internet, segurança, segurança privada, segurança interna. Meu, é um custo bem grande. Ele não me estratificou, mas ele falou assim, cara, eu tô te dando aqui uma das coisas que mais gera o custo pra nós. Que aí tem a parte que é do Grêmio e tem a parte que é da Arena. E ele falou que o jogo de Libertadores, a final contra a Luz, custou 1 milhão e 150 mil reais pra abrir a Arena naquele dia. Tem uma questão internacional também. Cara, é alto. Assim, ó, esse contrato com a Arena... O professor não tá fazendo uma cara de que, tipo, não pode ser. É que o valor realmente é muito alto. Não sei nem se é ou não pode ser. Tu não quer acreditar. Tem alguma coisa errada aí, cara, nessa conta. É que o valor é muito alto mesmo, né? É, cara. O valor é muito alto mesmo. E eu fico pensando, tipo assim, ó, o Grêmio tem a administração da Arena, porque isso vai acontecer em algum momento, tá? Tem como baixar esse custo? E o que que teria que ser feito pra baixar esse custo? E eu não tô dizendo pagar menos as pessoas, tá? Porque eu sei que as pessoas merecem receber pelo que elas estão fazendo, não é questão não é essa. Mas eu tô só pensando no quão surreal é isso. E o quanto eu não imagino, por exemplo, que na época do Olímpico, e não tô querendo comparar o Olímpico com a Arena, porque eu sei que a Arena é mais moderna, tem isso, tem aquilo, etc. Mas eu não posso acreditar, por exemplo, que tu ter um estádio próprio te gere um custo desse tamanho. Porque daqui a pouco se torna inviável fazer futebol. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Tipo, é muito absurdo o valor que tá envolvido aqui, sabe? E aí isso me deixa muito preocupado. Porque se esse é o valor, se essa é a situação, eu fico meio sem esperança de popularizar novamente o futebol. E quando eu digo popularizar, tô dizendo deixar acessível a população no geral. Lembra que o César quer falar e eu ainda estou digerindo isso. Não perde o teu pensamento, porque eu preciso complementar o que o professor tá falando. Não, claro. Talvez aqui na mesa e talvez pra galera que assiste o programa, eu passe um sentimento de que eu não me importe com algumas coisas. Mas não é não se importar, é trabalhar com a realidade. Lembra quando eu falei um programa que, pô, seria muito bacana se tivesse aquela promoção da Nescafé, que tinha no Olímpico, aquela coisa toda. Eu gostaria muito, eu levanto essa bandeira, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, meu. Mudou muito. Mudou demais. E eu acho muito, infelizmente, galera, e não me entendam mal, eu acho muito difícil de voltar a isso. Eu acho muito difícil da gente ter ingresso a 15 pilos. Mas eu tenho muita curiosidade, eu tenho muita curiosidade em saber, trazendo pros valores atuais. Eu queria os detalhes, eu queria os detalhes. Eu tenho muita curiosidade em saber, trazendo pros valores atuais, quanto custava abrir o Olímpico, por exemplo. Porque, de novo, eu sei que o Olímpico e a Arena não é a mesma coisa, o Olímpico é um estádio muito mais raiz, a Arena tem um monte de... Muito menor. Muito menor. A Arena é um shopping, né? A Arena tem um monte de coisa. É, a Arena, putz, cara, é um shopping, assim. Só que eu fico muito curioso em saber o custo trazido pra realidade de hoje de abrir o Olímpico e abrir a Arena, pra tentar entender por que que no Olímpico dava pra fazer uma coisa tão absurda como botar o ingresso a 2 pilas, 5 pilas, sabe? E tentar entender, porque pra conjecturar tudo isso, a gente tem que ter todo o cenário. Porque isso fica muito fácil só fazer agora, entendeu? Agora tu mandou bem. A gente tem que abrir o cenário e aí a gente tem que fazer isso tudo de mercado, da época do Olímpico e do mercado de hoje. Porque tu abriu o Olímpico naquelas épocas que isso, nós estamos falando do que logo depois da Libertadores, né? 2007, né? Meu, o Olímpico era do Grêmio, o Grêmio não tinha uma parcela mensal pra pagar pela compra do Olímpico, o Olímpico era do Grêmio. E o mercado daquela época era completamente diferente, meu. Se tu fosse de geral, Portão 10, ou se tu fosse na arquibancada central, sem ser sócio, naquela época tu pagava 35 reais, meu. 35 reais. Não existe entrada de 35 reais hoje. É outro cenário. Então, realmente, tu mandou bem no finalzinho da tua fala. Tem que fazer um estudo de como era o mercado, de uma forma geral, daquela época, pra tentar fazer uma relação do que é hoje. Não perde Toninho de assim, tá, César? Do que é hoje. Mas deve ser extremamente difícil de fazer essa conta, meu. É, eu sei, mas alguém tem que fazer, cara. É que eu quero primeiro colocar assim, ó. Eu vou dizer uma coisa assim, cara. Eu não desacredito, não acho que a Modeu mentiu, de forma alguma. Não, não, não. De forma alguma. Ele me trouxe uma visão geral e muito superficial, porque, obviamente, tem que se ir bem na raiz pra entender o número. É como a gente faz aqui toda semana na rádio. Vamos entender por que esse vídeo não pegou view e por que esse vídeo pegou view. A gente faz um estudo. Isso é a mesma coisa. Mas, assim, velho, dói meu coração, porque tem uma galera no entorno da arena ali, que não entra, que não tem 50 reais pra entrar. Não tem. E dói meu coração no sentido de que eu acho muito, muito improvável que o Grêmio, mesmo depois de ter a arena 100% pra ele, o Grêmio consiga fazer campanhas de ingresso a 30, 40 ou até 50 reais, meu. Porque mudou. O mundo mudou, velho. Não dá pra comparar 15 anos atrás com o que é agora. Infelizmente. Infelizmente. Será que dá pra fazer? Eu acho difícil. Talvez dê, mas eu não tenho essa certeza. Eu acho que não. Entendeu? Vou tentar tomar todo o cuidado pra lembrar tudo que eu quero dizer aqui e ser muito assertivo, tá, gurizada? Porque, assim, eu acho que todo mundo, pelo menos aqui da mesa, sabe como é que funciona a relação Grêmio e a arena na questão de custos, o que entra, o que sai, e o lucro disso e como é que isso funciona, tá? Mas, talvez, pra quem não saiba, a questão é a seguinte, há uma receita e há um custo. Isso durante todo o ano, tá? Aí se contabiliza toda a receita, se contabiliza todo o custo. O lucro, o líquido que sobra disso tudo é dividido. E eu não lembro agora exatamente de cabeça o quanto que o Grêmio toma do lucro líquido disso. Se não me engano, e eu não quero estar falando bobagem, se eu estiver falando bobagem aqui, me perdoem. Mas é algo na casa de 30%. Do lucro, tá? Do lucro. E por que disso, tá? Porque sim, é um custo que o Grêmio teve que pagar. O Grêmio tem um dos estádios maiores da América Latina. O Grêmio tem um estádio ultramoderno, com todas as condições, todos os times que vêm aqui de estrangeiros olham e vêem um puta de um estádio pra jogar futebol. Então, assim, se o Grêmio queria chegar nesse patamar, e aí a conversa iria pra outro viés, né? Ah, mas não deveria ficar com o Olímpico? Ah, mas ficar com o Olímpico... Eu vou passar dessa parte, tá? Se o Grêmio queria ficar com o estádio ultramoderno, teria que ter um custo. O Grêmio não tinha a mínima possibilidade de pagar isso pra construir o estádio dessa maneira como ele tá, e aí depois só pegar o lucro e toda a administração. Então, gurizada, todo esse processo de administração tem que ser conversado sim, e é um preço só o Grêmio pagar. O Grêmio precisa pagar esse preço porque precisava de um parceiro pra poder fazer esse tipo de investimento, construir a Arena. Dito isso, aí fica a minha crítica. Eu acho que sim, a Arena poderia ser um pouco mais flexível pra entender a realidade de quem permitiu a ela ganhar tanto dinheiro. Porque eu não vou nem entrar no aspecto da OAS e as questões jurídicas que ela tem que responder, se já não respondeu, de todas as confusões que aconteceram no Brasil nesses últimos anos, que todo mundo sabe. Não vou nem entrar nesse aspecto. Mas agora, a empresa Arena, Grêmio, que o Grêmio é só uma parte de quem manda e desmanda no que acontece na Arena, é só uma parte, a empresa Arena só teve essa grana que teve, só ganhou esse lucro que ganhou por causa do Grêmio. Porque teve um clube também parceiro, com todo o interesse de público, pra se fazer um negócio que se fez. Então, a minha crítica vai no sentido de que a Arena poderia ser mais flexível pra colocar o ingresso mais barato. Aí a gente pode discutir o que é o ingresso barato, o que não é o ingresso barato. Ah, mas ingresso a 30 pila, todo jogo dá? Bom, não sei. Aí eu teria que ser o Amodeu pra sentar ali na frente dos caras da Arena e falar, gente, olha só, vamos pegar o balanço dos últimos anos e ver quanto dinheiro que entrou, quanto dinheiro que saiu. e se a gente baixasse o ingresso, quanto que isso impactaria na receita que entra e aí quanto que isso impactaria na margem de lucro do Grêmio e da OAS. Vocês aceitam baixar um pouquinho aqui e dali? Meu, isso é uma conversa ultra complexa, ultra complexa, que não é dessa maneira assim o Grêmio chegar e falar, não, 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 baixa o ingresso aí, eu perco meu lucro e baixa o ingresso aí. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. E é um preço que o Grêmio precisa pagar, ainda nos próximos 10 anos. O Grêmio precisa pagar esse preço. E transcender a crítica. Deixa eu botar um parênteses, deixa eu botar um parênteses. E aí o que o Amodeu falou é que tem uma média, ele falou assim, cara, existe uma média de partidas em que não gera lucro, gera déficit. Então, tipo assim, não é um jogo, já vi, não é um jogo, né, num mês, que vai te dar lucro. Seja ele uma partida de 5 mil pessoas ou uma partida de 55 mil, tá? Tem jogo, ele falou assim, cara, tem jogo que bateu 40 mil pessoas aqui, que a gente não teve lucro. Então teve que contar com os próximos jogos pra esse déficit dessa partida se compor nas outras partidas, nos outros jogos, dentro do mês. Porque tem jogo, tem jogo, tem mês, desculpa, que tem quatro jogos e às vezes tem mês que dá cinco. É, esse jogo ferrado, gauchão, hein, não dá nada. Sim, então tipo assim, ele falou que parte de 300 mil reais o custo, se vai ter, cara, se vai ter mil pessoas ou se vai ter 15 mil, é 300 conto de largada, ele falou. E aí, por isso que tá, aí tem aquela questão do prof, era esmiuçar mais o número. Tudo bem. E, cara, pela proximidade dele, daqui a pouco dá pra gente tentar trazer ele aqui até pra falar sobre isso. E tentar trazer alguém da arena, né? Até nessa compreensão toda, justamente por ser tão complexa essa situação, às vezes a gente fica até com medo de ser meio... Superficial. É, superficial demais, assim. Mas, enfim, o Lucas Triches, ele coloca aqui, ou Triqueses, eu acho que era Triqueses o sobrenome dele, ele coloca aqui um comentário. Olha só, os 40 reais que custavam pra ir na Libertadores de 2007 seriam hoje corrigidos pela inflação, IPCA, 93 reais, tá? Ou seja, os 80 que a arena cobrava eram mais baratos do que deveriam ser. Interessante essa visão. Mais baratos do que deveriam ser, daí a gente fica assim. Mas é interessante a visão. Exato, por isso que eu tô trazendo, assim, porque eu acho muito interessante, nem tô querendo mais fazer a comparação Olímpica e Arena, porque antes, quando eu trouxe, eu fiquei meio assim também, porque eu realmente... É um estudo muito complexo, tá? A gente vai ter que colocar muita coisa na mesa, muitos cenários de contextos, de diferença de custos pra abertura de cada estádio, trazida a inflação e etc. Então, tudo isso eu acho que vale a pena a gente pensar. Mas aí eu vou tentar transcender essa crítica pra entender assim, ó. Será que não valeria a pena, dentro da composição de receita do Grêmio, ter uma parcela, para pagar esse custo, para que isso não seja repassado para o bolso do torcedor? Talvez essa seja a minha crítica agora, então. Nem vou dizer crítica, tá? Talvez essa seja a minha reflexão nesse momento. Se tu sabe que tu precisa ter 300 mil reais toda vez pra jogar na Arena, será que na tua composição de receita, com patrocínio, com isso, com aquilo, será que tu já não pode prever isso para que isso seja coberto por patrocínio, talvez, para que não tenha que obrigatoriamente ser repassado para o bolso do torcedor? Porque isso já ajudaria, por exemplo, no que a gente está dizendo, se a gente quer encher o estádio, é a pergunta que tu fez. Queremos 40 mil pessoas no estádio? Sim. Mas não dá pra cobrar 70. Então, se eu não quero cobrar 70, que eu cobre 30. Beleza. Alguém tem que pagar a conta dos outros 40. Será que essa conta dos outros 40 não pode ser prevista na hora de tu ter na receita um patrocínio? Tipo assim, o meu próximo patrocinador agora, o FNP, quer anunciar com o Grêmio. Beleza. Será que se a grande do FNP não seria interessante, então, dar o destino para isso? Para não repassar para o torcedor? E eu quero ser muito claro até, e eu concordo muito contigo, professor, eu quero ser muito claro no que eu já disse antes, que é a questão da minha crítica à arena. Porque eu não, entenda, eu não sou rico, se eu não trabalhasse com isso e fosse para a arena, evidente que eu ia achar caro o ingresso. Deixado pontuado isso, eu fiz uma crítica para a arena, no sentido que ela poderia ser mais flexível e poderia abrir um pouco a mão para também entender a situação. mas uma outra possibilidade é isso também, professor. Porque eu estava vindo para cá e estava pensando, eu acredito eu, se o Mário colocar na pauta, que a gente vai falar um pouco mais das questões que o Grêmio colocou de novas ações de marketing, né? Sim. Mas assim, o Grêmio tem que entender que o Grêmio é muito grande e se distanciou muito da sua torcida nos últimos anos. Então agora, se quiser retomar a relação estreita com a torcida, não vai ser só uma questão de alinhamento de discurso entre o Roger, entre o Denis Abraão, entre o presidente Romildo, entre o Carlos Amodeu. O Grêmio não vai ser só um alinhamento de discurso, não vai ser só a ação de marketing que daqui a pouco a gente pode esmiuçar, não vai ser só isso, o Grêmio vai ter que gastar uns pilinha, vai ter que colocar uma grana aí, porque se não colocar, se não gastar, se não se esforçar, o Grêmio não vai conseguir retomar a relação com o torcedor. E eu tenho muitas críticas a isso. A questão que o Grêmio acha que é tudo muito simples, tudo muito fácil. Ah não, é, mas é que o torcedor ama o Grêmio, então vamos aqui fazer um discurso que a gente está próximo do torcedor e agora a gente vai abraçar e vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Não, o torcedor do Grêmio foi muito machucado, cara. O torcedor do Grêmio foi feito até de palhaço algumas vezes nos últimos anos. Então assim, o Grêmio precisa entender que vai ter que gastar de alguma forma. Ou a duras penas tomando muita paulada da gente da imprensa, imprensa identificada, torcedores de modo geral, ou então vai ter que gastar nos pila para poder pelo menos dar algum benefício ao torcedor que quer ir lá apoiar. Curizada, Marião... Eu preciso ler o superchat do Jardel, que está um tempão ali parado. Jardel Garigan, hoje só vai na arena quem tem o arame. Infelizmente. Amascada. Amascada, né. Não, era justamente isso que eu ia ler, meu. Era o superchat do Jardel. Eu estou mais hoje de ouvinte premiado aqui, estou vendo os amigos falar. O Silvio Moraes, cara. Eu não tenho muita contribuição. Deixa eu deixar um abraço para o Silvio Moraes aqui. O Silvio Moraes, ele está aqui e falou o seguinte, Mesmo mal educado e dando carteiraço, estou todo dia aqui ajudando a fazer a grandeza do canal. Quanto ao PL... Pai, é PL? Pedro Lucas. Desculpa, Pedro Lucas. Se depender de mim, ele sai. Não retorna e nem renova. Fiquemos com o Tassiano e Guilherme. Tá bom. É a visão do Silvio. Abraço, Silvio. E aí entrou mais um aqui do nosso querido Marcelo Goldo Schmidt. Gurizada, temos que entender. A Arena é uma empresa e visa lucros para ela e não para o Grêmio. O que provavelmente é um dos motivos de a compra nunca sair. Mas, ô cara, a questão do visar o lucro... Eu vou dar uma opinião, tá? Eu acho que é errônea, viu, Marcelão? A gente falar que a Arena está visando lucro. Porque, na real, a Arena recebe a parcela da compra que o Grêmio está pagando todos os meses. Se tiver lucro... Lucro, 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 lucro... Esse lucro vai para o Grêmio. A Arena tem a parcela mensal. Entendeu? Eu não lembro quanto que é. Se é 3 milhões por mês ou 4... Não lembro. Eu não consigo lembrar porque uma vez saiu na zero hora o valor mensal. Que lá o presidente Fabcoff tentou baixar, derrumeu do Veio e conseguiu amenizar. Mas tem uma parte do lucro lá no final. No lucro líquido no final do ano, no final do período. Tem mais isso? Sim, sim, sim. É complexo. Mas, assim, esse lucro... Aí, sim, o lucro é do Grêmio. Mas a Arena poderia entender que, sendo um pouco mais flexível, poderia ganhar mais... Aí, aí, aí... Aí está. A questão Grêmio é a questão Arena. A Arena tem que entender. Mas ela não quer entender. E os caras não conhecem futebol. Tu entendeu? Os caras não conhecem futebol. Os caras que estão trabalhando com a Arena não conhecem futebol. Tem flexibilidade. Tem os caras do Grêmio que conhecem futebol e tem os caras da Arena que não conhecem futebol. O Romeu não falou nada lá ontem sobre essa questão da compra da Arena? Não chegou a dar uma... Não entrou nesses pormenores. Eu vou dizer pra ti que eles devem estar até assim, ó, vamos pagar esses 10 anos e deixo. Entendeu? Porque tu tá ligado que desde 2019 não se fala mais nisso, né? Sim. E ainda veio a pandemia pra não... Entendeu? Sim. Então, certamente o Grêmio tá chegando à conclusão que vale mais a pena pagar os próximos 10 anos pra zerar a dívida e aí sim ter lá o direito de vender o... O presidente tentou embalar, né? Tentou embalar no bom momento. Vamos cobrar! Opa, não deu. Volta, volta, volta! É tipo os 300 de Esparta contra um milhão de gregos, tá ligado? E aí, cara... Bom, enfim, tem essa questão da Arena com o Grêmio que é muito complicada. Cara, em 2016, naqueles jogos de mata-mata da Copa do Brasil, eu lembro de um jogo que eu fui... Cara, a gente foi super cedo num jogo. Eu acho que foi Grêmio e Palmeiras. Muito cedo. O jogo era tipo nove e meia da noite. Nós chegamos lá na meio-dia. Já pra fazer churrascos, guri e tal. E aí tinha a fila na bilheteria pra comprar. Tinha uma fila, mas nada grande. Tipo assim, 100 pessoas. Nada grande. Meu, segurança, meu. Quase foi pra cima de um dos caras que trabalhavam na Arena. Trabalhavam pro Grêmio. Meu, puxou com essa tédia, tinha batido no cara. E eu vi aquilo assim, eu olhei até o abraço pro Floriano, que já trabalhava no DTG na época. Sim. E o Floriano teve que apartar, meu. Tipo, meu, calma, segura, não sei o quê. O clima sim, tá ligado? Segurança contratado pela Arena pra trabalhar. Porque não é o Grêmio que contrata. Isso tá mais do que provado agora com essa história do Colorado que tava trabalhando e deu todo esse rolo aí. Com os jogadores da Arena. No Grenal do 1x0 aqui na Arena. E o outro era o funcionário do Grêmio. Tipo, cara, eu tô aqui pra tentar ajudar vocês. O bagaceiro o negócio. Isso em 2016. É tão absurdo o negócio, cara. É tão absurdo o desconhecimento de futebol dos caras e de quem contrata e de quem tá trabalhando, em alguns casos, que tem o famoso caso do Fábio Koffe, cara. O famoso caso. Pelo amor de Deus, cara, o Fábio Koffe é o... O Grêmio não adoro da Arena. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, ele é o maior ou um dos maiores presidentes de clubes do Brasil, da história do futebol. Sem dúvida nenhuma, ele ganhou duas vezes uma competição continental e foi campeão mundial. Antes de todo mundo. Então, assim, o Fábio Koffe é uma figura conhecidíssima no mundo do futebol. E foi barrado na Arena, velho. Ele foi barrado na Arena, na entrada da Arena. Isso é um absurdo, cara. 2013, né? Sim, quando ele ainda estava entre nós, né? O presidente do Grêmio foi barrado na Arena, velho. Cara, que absurdo, cara. Isso é um absurdo. É um absurdo. E uma das entrevistas mais... Exo jogador é barrado. Meu, exo jogador é barrado. O Galatas já passou por isso. Isso, isso. O Galatas mandou um ats. Falou assim, ô Mario, onde é que tu tá? Eu falei, meu, tô aqui na esplanada. Na época, eu ficava muito na esplanada ali, entre o portão A e a Grêmio Mania. Sabe ali, aquela região onde fica as hamburguerias, pizzarias, não sei o quê? Ele falou, meu, me dá a mão aqui que eu não tô conseguindo entrar. Eu, como assim, velho? Não, peraí. Não tô entendendo. Isso não existe. Aí eu desci. Aí eu desci, o segurança não queria deixar ele passar, meu, no portão E2, ali no E2, sabe, que vai pra segue? Ele tava ali com o carro parado. E essas histórias são famosas. Essas histórias são famosas. Não é que a gente tá inventando agora ou trazendo. Não, isso aí é famoso, cara. Isso aí já... Todo mundo já conhece, pelo amor de Deus, cara. E o presidente... E continua assim, dez anos depois, continua assim, essas coisas acontecendo. E o que rolou de... Não, meu, eu tô lembrando dos bagulhos da de rir, né? Porque... E o que causou polêmica, essa entrevista do presidente Koffe, na época, lá pros colegas, acho que era o Davi Coimbra, tinha outros jornalistas entrevistando lá pra Zero Hora. O que gerou de polêmica essa entrevista do presidente Fábio Koffe, quando ele falou que a arena não era do Grêmio. Tomou pau de tudo que ela... Meme até hoje, né? Até hoje. Torceira do Inter pegou isso e... É, exato. Mas ele tinha razão. Burra, né? Desculpa, torceira do Inter, mas burra falar que a arena não é do Grêmio. Tá pagando é dele. Ô, meu, eu tava falando aqui da questão da... A gente até falou com a galera lá da... Meio-dia e 44. Um abraço pra galera da... Rendeu, não deu nem a primeira pauta do programa ainda. Aquele dia... É, exato. A gente falou e depois a gente consertou a rateada com a Epaví, dos colegas da Epaví que fazem essa segurança lá e que identificaram esse funcionário da arena que, cara, partiu pra cima dos jogadores. Mas tomou uma ruim do Adriel, hein? Do Adriel, ele foi fazer o clichê. Tentou meter um ground pound ali e o Adriel, não, não cai, não vem. Por quê? Você sempre é amigo do Adriel, hein? Eu abraço pro Adriel. A imagem do cara é que o cara vai nas pernas... Porque o Adriel, cara, o Adriel tem o quê? Um e 90 e poucos? É mais alto que tudo, provavelmente, né, prof? Com certeza. E aí o cara abraça as pernas do Adriel, meu, e o Adriel faz assim, ele... Bah, vai dar uma guilhotina no cara. Bom, ali, dorme. Se encaixa embaixo do pescoço, nem esquece, né? Abraço pro Adriel. As perninhas, as perninhas. Sempre amigos do Adriel. Fica com as perninhas móveis. Tá louco. Meu, olha só, é meio-dia e 45, a gente começou o programa aqui e... Cara, na real, teve um pouquinho da primeira pauta da rodada na mesa, porque foi uma pergunta que eu fiz pro presidente Romildo, e que aí gerou toda essa nossa conversa, e tu vê, né, meu, e se a gente conseguir... Vou tentar o contato do Amodeu, vou falar com ele, vou tentar trazer ele aqui, meu, ele não é um cara que vai em lugares. Ele não fala muito, né? Mas ele é um... E eu vou falar com um conhecido da Arena. Como ele deu uma letra de tipo assim, cara, tá muito legal o trabalho de vocês, pô, acho que a gente tem uma pequena moral, e daqui um pouco ele vem, eu vou tentar trazer, e a gente vai montar uma pauta bacana pra conversar com ele, e o César tenta então trazer alguém da Arena pra gente ter os dois lados, né? Acho que é justo. Sem dúvida. Jornalismo é isso, né? Isso. Jornalismo é isso. Bom, mas gurizada, então o Grêmio lançou ontem o Alentaço, hoje eu vim te apoiar. Grêmio promove o Alentaço permanente durante o Campeonato Brasileiro. Campanha criada para engajar a torcida e ampliar o apoio ao time e terá uma série de ações especiais ao longo do Brasileirão, tá? E aí apareceram aqui algumas ações, e eu vou ler as ações aqui pra rapaziada, tá? Deixa eu só me preparar aqui, parará. A ação será dividida em três diferentes momentos, entre pré e pós-jogo, além da partida em si, com ativações em vídeo, postagens nas redes sociais e oficiais do clube, pôsteres autografados pelos atletas, trapos personalizados, atividades no Match Day, e isso é importante, é a FanFest, a famosa FanFest, linha de produtos especiais que serão comercializados pela Grêmio Mania, além da nova modalidade... Desculpa, Mário, desculpa te interromper, é uma FanFest que o Grêmio quer fazer? Porque eu não tinha entendido isso. Cara, atividade... Não, eu acredito que seja uma FanFest, fazer eventos na Esplanada pra, meu, ter coisas no pré-jogo. Eu acho acertadíssimo. Tu sabe o que isso quer dizer? Eles querem que a galera diminua aquele pré-jogo ali nos bares do entorno e esse investimento suba pra Esplanada. Venha pra dentro da Arena, eu acredito que seja isso, tá? Então eu parei aqui nas atividades no Match Day, linha de produtos especiais que serão comercializados na Grêmio Mania, além da nova modalidade de relacionamento com o tricolor, o alento tricolor. Tecigo a toda parte, entre aspas, será a frase do próximo sábado, dia 9, que é o jogo contra a Ponte Preta, lá em Ponte Preta, no primeiro compromisso do Grêmio, no Brasileirão Série B contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. Vai ter até um petzinho na camisinha. Mário parece agora que tá na missa, que tá folhando o folhetinho. Por favor, senhores. Capítulo 3. Versículo 4, capítulo 3. Puxou um racionário. As camisas de jogo usadas pelos atletas terão um pet especial alusivo ao trecho extraído do canto da Geraldo Grêmio. Cada vez te quero mais. Esta frase, por sua vez, servirá de mote para o jogo na Arena dia 15 contra a Chape. Vai ser lançado também o cashback tricolor, e eu achei bem legal isso aqui, tá? Achei bem legal isso aqui. Dos pontos, né? Cashback tricolor. Outra novidade importante do alentaço é o cashback tricolor. Mas como funcionará? A gente explica. No caso eu, né? Cada ponto conquistado pelo Grêmio será revertido em 1% de cashback sobre o valor da mensalidade de cada sócio. Ou seja, cashback tricolor vale para sócio. Qualquer modalidade. Entendeu? Entendeu, professor? Entendi. Tem certeza? Porque tu é de humanas. A gente tem que deixar claro aqui. Eu também sou, mas é que eu tô lendo, então. Tu é de narrações. Eu sou de narrações. É, tu é de narrações. Eu sou de rádios. Então vamos lá, vou repetir. Cada ponto conquistado pelo Grêmio será revertido em 1% de cashback sobre o valor da mensalidade de sócio. Se o Grêmio ganha a partida, ganha 3 pontos. 3%. Muito bem, passarinho. Ganhou nota 10. Aí tem aqui, né? Vamos fazer a simulação. Se o tricolor conquistar 12 pontos no mês de abril, o sócio em dia tem o equivalente a 12% do valor da mensalidade para usarem produtos na Grêmio Mania da Arena ou na loja virtual gremiomania.com.br durante o mês de maio em compras acima de 50 reais. Vale. Achei bem legal isso aqui. Eu achei bem legal isso aqui. Porque, meu, já dá desconto de sócio. Fala ou não falo? Fala ou não falo? Fala ou não falo? Tu comprou uma camiseta por cento e poucos pila. Porque tu é sócio. Tá, mas eu vou... Isso já é legal. Uma camiseta de 200 e pico, tu pagou. Não, é isso. Cento e pico. Legal. Além disso, tu tem mais ponto. Ou seja, tu não perde os 20%. Tu tem os 20% por já ser sócio e aí tu vai ter mais esse aqui do cashback. Tá. Mas tu viu na prática quanto que isso dá? Pai, eu não quero jogar contra. É assim, ó. Não entendo o que eu tô jogando contra. Só tô fazendo uma leitura. Não, não tô. Não tá. Tanto que ontem, quando eu li o texto, eu falei pro César Valer que bom que o Grêmio está fazendo. Foi essa a frase que ele... Ele deu uma risada assim, ó. Ele tava com a folha na mão e falou... Ah, meu, que legal. Porém, com tudo entregando, todavia... Eu nem botei o entretanto. Mas é que a questão é que é em cima do valor do sócio, da tua mensalidade. Então, por exemplo, assim, ó. O Grêmio ganha, tá? O Grêmio jogou quatro jogos. Ganhou os quatro. Ganhou os quatro. Nós fizemos a simulação de... 12%. A gente fez a simulação de 10%. Tá, 10%. O Grêmio ganhou três e empatou um. 10%. 10 pontos, 10% no mês. 10% em cima da tua mensalidade. O sócio de ouro paga 35 reais. Então seria três e cinquenta. Se tem um sócio que paga 35 pila, tu tem três e cinquenta. Tá. Acima das compras, acima de 50 reais, acima de 50 pila, tem três pila. No mês de maio. No mês de maio. E não é cumulativo. Tu entendeu? Tá. Por isso que eu falei assim, ó. Mas aí... É ruim? Mas é que assim, ó, prof. Infelizmente, não dá pra agradar todo mundo, irmão. É isso. Mas, Mário... Se o cara paga 35 pila por mês, infelizmente, essa categoria, cara, vai acabar sobrando isso. Mas, Mário, é isso que eu tô falando. Eu concordo, é uma pena. É literalmente isso que eu tô falando. Mas é isso aí, cara. Quando ontem eu li o texto, eu entreguei pro César e falei, cara, que legal que o Grêmio tá fazendo. Mas é uma bosta. Não, não, não. Na minha cabeça eu fico assim, ó. É pouco? Podia ser mais. Mas é tudo, toda essa conjectura que a gente tá botando na mesa, entendeu? Tipo, de ser difícil, de tu tá sempre negociando, de, ah, o cara abre mão aqui, abre mão ali e tal. Tu fica numa corda bamba. E aí tu chega num resultado. Então, eu entendo. É esse o meu ponto. Eu entendo, eu compro a ideia, eu valorizo. E hoje de tarde eu vou fazer vídeos pra gente botar no meio da programação dizendo seja sócio do Grêmio. A gente vai, cara, comprar e tudo que a gente puder, a gente vai apoiar isso aí. Só tudo que eu tô botando na mesa é, ah, é pouquinho. Ô meu, a Fábio fez uma conta do Redação Pachola de venda de camisa, né, Fábio, que tu fez. Que seria seis pila, né? Seis e cinquenta na modalidade dela e tudo mais. Esse cashback. Caso o Grêmio ganhe quatro dos cinco jogos que depois a gente vai passar aqui. Tá, mas daí vamos... Aí tá. Mas assim... Individualmente falando, três... Deixa eu falar, deixa eu falar. É, que vai ficar a impressão de que eu tô jogando o outro, por favor, não entendo isso. É que assim, ó, é que tu... Só botei a parte racional. Só botei a parte racional. Ela vê um lado. E eu acho que tu tá errado. Minha opinião e a tua opinião, beleza. Tá. Agora eu vou expressar por que que eu tô falando isso. Tá. A gente não pode olhar um lado. A gente tem que olhar os dois e quando a gente olha os dois não dá pra agradar todo mundo. Tem uma situação. Três e cinquenta individualmente é pouco. Mas quantos mil torcedores... Não. Quantos mil torcedores tem essa modalidade dos três e cinquenta? Aí tu pega esses mil torcedores e multiplica vezes três e cinquenta é o que não entra pro Grêmio. Fecha o motivo. Porque tá voltando pro torcedor. Então a gente não pode ver individualmente, na minha opinião. Acho válido. A gente tem que ver num global. E é por isso que quando eu coloco isso na mesa eu não tô nem colocando assim ó pô o Grêmio não faz nada e tal. É justamente o contrário. Eu falo assim ó que bom que o Grêmio fez e não estou desprezando esse lado. Mas eu tô olhando agora e eu sou obrigado a olhar pro torcedor individual. E pro torcedor individual três pila é pouco. É só isso que eu tô dizendo. Entendeu? Não tô querendo jogar contra. Não tô dizendo pro cara não ser sócio. Não tô dizendo que não vale a pena. Inclusive acho que vale a pena. Inclusive acho que vale a pena ser o sócio que tem cadeira que é cento e cinquenta pila que tá lá no site. Que o cara nem precisa pagar ingresso. Só vai. Entendeu? Vale a pena. Só tô olhando pro individual e dizendo assim ó. O cashback é pouquinho. Mas esse pouquinho é alguma coisa. Me serve. Entendeu? Poderia. Estamos começando. Poderia até ser assim ó. Poderia até ser assim ó. Que ia ser bem melhor, mano. Daqui a pouco assim ó. Tu pega só os jogos em casa. A quantidade de pontos se transforma em... Em porcentagem de desconto. E o desconto é bruto sobre o que tu comprar acima de não cinquenta. Acima de cem. Pô. Se tornaria um cashback um pouco maior. Já se tornaria um pouco mais atrativo. Mas assim ó. De qualquer forma. Eu tô meio que na linha do professor. No sentido de que deixei claro que eu acho que é pouco. Tá? Mas. Meu. Que ótimo. Que maravilhoso que o Grêmio tá pensando em agradar o torcedor de alguma forma. Isso. Fecha com isso aí. Meu. De boa. De boa. De boa. De boa. De boa. Se isso foi o que deu pra fazer de possível. Meu. Maravilhoso. Palmas. Palmas pro Grêmio, cara. Maravilhoso. Palmas pra galera do marketing. Que tá tentando. Que tá pensando. Que tá fazendo coisas dentro do possível. Eu sei que às vezes não é possível. Às vezes que. Meu. Enfim. N possibilidades das questões internas ali. Que fazem algumas coisas não ser possível. Eu sei disso completamente. E se foi isso o possível. Meu. Tá maravilhoso. Tá ótimo. Só pra deixar bem claro. Foi literalmente o que eu falei no início da minha fala. Eu coloquei na mesa a questão de eu achar pouco. Mas eu ao mesmo tempo aprecio e valorizo o fato do Grêmio estar se movimentando. Inclusive quando eu fiz a leitura do texto. Eu entreguei na mão do César e falei. Que bom que o Grêmio está se movimentando. Gente. É um começo. É um começo. Isso. E fim. Tá ótimo assim, cara. E vocês. Talvez vocês não tenham entendido. Ou não tenham. Não. Não é não entendido. Acho que vocês não pensaram nisso. E sabe por que que não é acumulativo? Porque existe mês contábil do Grêmio, cara. Esse dinheiro se ele deixa parado não paga a conta. Pode ser. Então é por isso que ele é dentro do mês. Se o Grêmio não conquistou as quatro vitórias. E esse dinheiro de cashback ele tá ali. Cara, esse cashback ele é por um mês dentro das regras do Grêmio. Não foi usado. O clube vai usar pra determinar alguma situação. Então é por isso que a gente tem que ser mais amplo quando a gente vai fazer um comentário. E eu não tô que criticando a opinião de vocês. Só que aí, cara, a galera que tá nos ouvindo daqui a pouco vai comprar uma ideia que não é 100% certa. Mas não, Mário. Mas é por isso que eu tô colocando na mesa, Mário. Eu tô falando que eu valorizo isso, que eu aprecio isso, mas que ao mesmo tempo individualmente isso é pouco. E isso não vai mudar. Essa visão não vai mudar. É pouco. Três reais pro cara que paga 35 por mês é pouco. Fim. Mas ele já paga pouco pra ser sócio, cara. Fim. Fim. Colocado. Foi colocado. Ele paga pouco pra ser sócio, cara. Isso não é opinião. Isso não é opinião. Agora entra a questão da opinião, que é, cara, que bom que o Grêmio está se movimentando e temos um início de movimento. A gente tanto reclamava antes que parecia que o Grêmio não olhava pro torcedor, que não se esforçava, que não fazia nada. E talvez esse início seja só um início e depois melhore. Mas é isso que eu tô dizendo. Entendeu? Que literalmente a gente não via uma movimentação, hoje vê uma movimentação e é exatamente por isso que não estou jogando contra. Eu estou fazendo uma análise de que é pouco, mas que bom que está fazendo. O cara que é sócio por 35pila, ele é sócio por amor. Ele é o cara que paga e que mesmo que não tivesse cashback, ele estaria pagando 35pila. Eu ainda acho... A gente, cara, está quase batendo intervalo e acho que a gente vai ficar mais tempo falando sobre isso. Até acho que vale muito a pena a gente ficar nisso aqui, porque é o que nos condiz como torcedor. E é os nossos benefícios, como... Eu sou sócio. Tu é sócio também, né? Eu não. Minha noiva é. A tua futura esposa é sócia, mas acaba que tu também consegue utilizar isso aí. E isso aqui, cara, ele é para o sócio. Não é o torcedor, como diria o Marcos Hermann, o torcedor comum. O torcedor comum, né? Que ele usou no momento errado para falar isso. Quando ele disse torcedor comum, ele quer dizer que não é o cara que é sócio. Torcedor, todo mundo é torcedor. Então, assim, eu acho assim, cara, eu estou na tua linha de que bom que o Grêmio está fazendo algo. É isso. Muito bom. Fiquem com essa imagem. Aí eu estou na linha de o que... Pô, eu também tenho que entender que tem o mesmo contábil do Grêmio. A gente pensando que R$35,00 é R$3,50, é pouquinho, mas daqui a pouco a gente está falando de 35 mil torcedores de R$3,50. Quanto é que dá isso? 35 mil torcedores com R$3,50 de cashback. Olha a grana que não entra no clube. O clube está abrindo mão desse dinheiro para dar um aporte para o torcedor. É pouco? É pouco? Por quê? Porque o sócio também está pagando pouco. Entendeu? É isso. Resumidamente é isso. Deixa eu só voltar aqui então, tá? R$122,00. Só para lembrar para a galera, tá? É Grêmio Mania da Arena e o site. Somente. Não é Grêmio Mania lá do Bright Bella. Sim, da Andradas. Grêmio Mania da Arena e site. Beleza? Então tá. Tem mais uma aqui para a gente passar, mas eu tenho que puxar o intervalo. Vou pedir para a galera, gurizada, fiquem aí, três minutinhos a gente volta. E eu já leio também o superchat do Ermindo no retorno, beleza? Boa, boa, boa. Já voltamos aí, não sai daí. E aí galera, é o seguinte, o Grêmio ganhou hoje. Bora fazer um churrasquinho? Olha o cara querendo fazer churrasco. Meio de mês que ela vai pagar como? Ué, apostei no Grêmio na KTO e agora eu tô com uma grana boa. Bora? Quer ganhar uma grana com apostas esportivas e ainda mais se divertir com os amigos? Então você tem que conhecer a KTO. A KTO é um site de apostas onde você pode fazer os seus palpites. E se eles estiverem corretos, você poderá ganhar uma grana. Você pode apostar em campeonatos nacionais e internacionais. Inclusive você pode apostar em outros esportes como basquete, vôlei, nos Jogos Olímpicos e também MMA. E tem mais, a Rádio Pachola tem um cupom irado para você que vai fazer o seu primeiro depósito. Utilize o código Pachola e você ganhará 20% a mais do valor depositado. KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. E já que tu tá aqui, te inscreve no canal da Rádio Pachola e ativa o sininho. Sempre em Casa é o clube de assinaturas da Ambev, que leva suas bebidas favoritas até você. É só escolher os produtos e dizer com qual frequência quer receber. O frete é grátis, sem nenhuma taxa, além do valor das bebidas. Sempre em Casa.com.br O frete é grátis, sem nenhuma taxa, além do valor das bebidas. O meu, vamos lá. O meu, vamos no lugar comigo para almoçar. Ah, meu, pode ser, mas vamos lá no Hub 23 em Canoas. Tá, pode ser, mas é que eu queria um X. Então, vamos no Hub 23 em Canoas. Tá, e se eu quiser um cachorro quente? Hub 23 em Canoas. Coxinha? Tem no Hub 23 em Canoas, vamos? Tá bom, meu, me convenceu. Bora lá para o Hub, então. Para comprar o Essencial, conte sempre com o Banrisul. Oi, voltou, 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 voltou. Ei! Alô, alô. Eu já vou voltar aqui, meu. Primeiro, agradecendo a toda a rapaziada que está com a gente. O Pau Pachola é de segunda a sexta, do Meio Dia às Duas, formato podcast, com muito debate. E está muito bom o programa hoje, porque, cara, o lançamento da campanha do marketing do Grêmio para a Série B, que foi feito um evento para a imprensa ontem, ao qual eu estava lá representando a Rádio Pachola, está gerando bastante debate. O Hermindo fez um superchat. Emildo. Emildo. Desculpa, o Emildo. Emildo. Professor, é 10% do que só se paga, porque no final do dia a mensalidade é uma das linhas de receita que mantém as finanças do clube. Ele falou aqui. Boa, boa, boa. Obrigado, Emildo. Deixa eu só fazer aqui um comentário especial para o Silvio Moraes, que antes ele tinha falado que mesmo mal educado ele nos acompanha. Eu não te acho mal educado, cara. Tu foi mal educado. Estou arrombado, na verdade. Estou brincando. São coisas muito diferentes, Silvio, mas está tudo certo, cara. Cara, se tu te magoou comigo, eu te peço desculpas. Eu acho importante isso porque a intenção não é que ninguém fique magoado com ninguém. Desculpa, Silvio, se tu te magoou. E Silvio, às 19h05, o professor entrar ao vivo hoje botando muita música boa. Se tu quiser, tu pode mandar mensagem lá no LZF Macedo, meu. De verdade, a gente se acerta lá também. Não tem problema. Ou não, também. A gente se encontra ali na esplanada da arena e a gente resolve no soco. Na frente do Renato. Cara, eu vou falar para vocês que eu acho que ali na esplanada não é uma boa. Não é uma boa também. Porque os caras de pavinha, eles vêm. E eles vêm valendo. Vamos na frente do Zafari aqui. Eu querendo me acertar com o Silvio e estou saindo marcado com uma briga. Marcando uma briga com o brother. Na frente do Zafari aqui, Danita. É tipo aquele duelo. Duelo de Velho Oeste, tá ligado? Um soco honesto. Cara, bom, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre essa campanha que o Grêmio lançou ontem, que é o Alentaço. Hoje eu vim te apoiar, que é para o Brasileirão na Série B, para trazer o torcedor mais perto do clube. E a gente já falou sobre alguns produtos que foram lançados. E tem mais um outro aí. Que é o Vem Aí, o Alento Tricolor. Um dos principais produtos do Alentaço. O Alento Tricolor será mais uma novidade a ser lançada até o fim do mês de abril. A ação é uma nova modalidade de contribuição mensal, com preços mais acessíveis, que dará direito a uma série de vantagens e especiais. Trata-se de um programa de benefícios não associativo, oferecido por meio de um cartão de acesso para a compra de ingressos em uma onda preferencial. O Alento Tricolor também oferece descontos na gremiomania.com.br e na loja física localizada na arena, além de participação na rede de parceiros conveniada ao clube. E o Grêmio tem vários parceiros aí, meu amigo. Legal demais. Inclusive a Panvel é parceira do Grêmio e tem desconto. Boa, Zanão. Tem desconto para quem é sócio. Ah, que trem. É que o foco do sócio... Cara, assim, é uma cultura no Brasil, tá? A cultura no Brasil é o quê? Tu ser sócio, para quem pode, né? Ser sócio do clube para ir nos jogos. Nada mais do que isso. E eu acho, na minha opinião, errado. E é uma cultura que, infelizmente, os clubes mesmos criaram. Porque o clube, ele é deficitário no quesito de vamos criar campanhas para o sócio ser cada vez mais sócio e quem não é sócio, ser sócio. Baixou a Dilma aqui de novo. Vocês entenderam? Eu ainda falei com o Paulo Ludwig, que é o executivo de comunicação do Grêmio. E eu dei uma... Parece muito gente boa, né, meu? Gente fina, sim. Não, gente fina. Sim, cara, eu tive uma aproximação com ele. Vamos tomar um café, Paulo? O cara que tá querendo ser amigo do Paulo. Inclusive, ele é um cara que também vai vir aqui. Vem no papo. Pô, que massa. É um cara que vai vir aqui. Um cara que vai vir aqui, a gente vai combinar para ele vir aqui. Paulo, fica a dica, vem na quarta que tem FNP. Pô, é verdade, pai. Que gancho, hein, professor? Tá na tela, tá na tela. Que gancho, mano. E hoje tem um. Olha o prof, tá afiado. É, porque tu vai botar som hoje, tu tá animado, né? Tô animado, tô animado. E tu sabe que durante o teu programa tem FNP. Tem FNP. Programa patrocinado. Segundas, quartas e quintas. Tu viu que eu meti essa? Eu meti essa. Eu adoro teus migué. É, eu meti essa na quinta-feira passada. Entrei no ar às sete horas e falei, ah, pessoal, desculpa. Cheguei atrasado aqui porque o programa já começou patrocinado pela FNP. Na verdade, não é comigo, né? É pra rádio. Mas eu já disse que comecei patrocinado porque se tiver alguém ouvindo e quiser patrocinar, o cara já fica, ó, o cara recebe patrocínio. E o que na atividade de prof é o homem dos ganhos, então te cuida, Silvio. Então, assim, cara, essa é... Não, o Silvio respondeu aqui. Ele falou, ó, sou fã de vocês. Eu que peço desculpas quanto a brigar, só nos tribunais. Eita porra. Sem contar o tamanho desse cara. Abraço pra Deus. Abraço pro Silvio. Aí o Silvio falou uma palavra que a gente para até de brincar. Calma. Quando fala judicial, aí o buraco é mais embaixo. Calma. Vamos voltar ao assunto aqui. Bora. Valeu, Silvio. Um abraço. Eu achei... Um abraço, você ouviu. Quer aqui no Superchat? Tu que sabe. Cara, eu não quero Superchat. Tá, beleza. Eu achei muito massa isso, meu. Muito massa esse negócio do Alêntrico. Até teve um comentário, é, para, agora eles querem o torcedor comum. Curizada. São ações. São ações. Eu acho que às vezes o Grêmio se passa na ideia de pensar que ações mínimas vão resolver. Acho que não. É um conjunto de ações. É um monte de coisa. Mas essa é uma delas. Vamos ter boa vontade também. Vamos reconhecer a boa vontade do Grêmio de fazer uma... Aliás, antes tarde do que nunca. Porque não teve movimento todos esses anos. É verdade. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, de sequência. Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Gauchão, 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 Gauchão. Cara, a gente foi para a Série B pela terceira vez para ter movimento. Olha a desculpa, a cagada. Sim. Inclusive, eu falei com o Beto Carvalho ontem e o Beto teve um dia que me ligou. O Beto é o diretor de marketing do Grêmio. Ele me ligou um dia de tarde e falei, bah, me ligou porque vai dar merda, né, meu? Eu estou criticando para caralho esse cara, vai dar merda. O que eu fiz? Só que eu não consegui atender. Como assim tu não estava passando pano? E aí... Mas a galera fala... E aí ele não me ligou mais. Ele não me ligou mais e pensei, está tudo bem? Tudo bem. Não ligou, não é importante. E aí ele falou para... Meu, cara, foi muito engraçado porque ele veio, terminou tudo, o Amadeu falou comigo. Aí ele veio, sentou, porque assim, acabou o evento, todo mundo se atirou para o buffet. Nossa, os tigres, né? E eu, por incrível que pareça, eu não, eu fiquei sentado. De boa, lembro. Por incrível que pareça. Essa foi a melhor frase. Porque eu estou tentando viver um novo momento, né? E uma semana eu emagreci dois quilos. Não dá para ver ainda. Um novo homem está dentro de ti. Mas provavelmente final de abril já vai dar para perceber que eu dei uma emagrecida. Aí, cara, eu estou sentado. Um novo homem está dentro de ti. Aí, tá, falei com o Amadeu, estava em pé, sentei e comecei a ler. E, meu, e isso de formiga nos açúcares, né? Justíssimo. Não, mas justo. Aí daqui a pouco veio o Beto, sim. E eu só no periférico vi ele. Ele, pá, sentou do meu lado, ele bateu assim. E ele... Tu sabe que o Beto é gago, né? Tá ligado? Não, tá ligado. Ele é gago? Ele é gago? Ele também é conhecido como Bebeto. Aí ele... Aí ele... Obrigado, Tainan. Boa, boa, boa. Agora que eu entendi. Aí ele sentou do meu lado, assim. E aí, Margot Dói, o que que tu achou? Aí eu olhei para ele... Não, aí eu olhei para ele, assim. Eu olhei para ele, assim. Tu sabe que eu sou um cara muito crítico, né? Marketing, comunicação. Não é a tua pessoa, né, Beto? Mas é que tu é o diretor. Vai respingar em ti. Ele, não, é por isso que eu estou sentado aqui do teu lado agora. Me fala aí o que que tu achou. Meio que, né? Falei, não. Fala agora. Aí eu olhei para ele, assim. Aí eu olhei para ele e falei, cara, eu gostei. Não, não. Não vai lá. Eu falei para ele, assim. Eu gostei. Mas eu gostei muito mais porque vocês estão mostrando uma movimentação pensando no sócio. Por mais que não vá agradar todo mundo. E não vai. Nunca vai agradar todo mundo. Mas o Grêmio está fazendo uma movimentação para buscar o sócio. Para buscar sócios e buscar o sócio. Para trazer para a arena. Porque, cara, o foco é a Série B. O foco é setembro e o Grêmio estar na Série A. Isso. Aí ele, não. Ele, assim. Que bom que tu gostou. Eu gostei. Só que eu acho que está faltando produto aqui. E aí eu falei uma parada para ele. Que a gente falou no programa. A gente falou no programa. Eu falei. Eu lembrei de um evento. Meu, onde é que está vindo esse som, meu? Eu falei num evento. Desculpa. Eu até me perdi a linha de assassino. Estava falando com o Bello Carvalho. Num programa a gente falou o seguinte. De um evento que a arena, que o Grêmio faz com o torcedor. Os aniversariantes do mês. Eles são sorteados, randomicamente. Sim. E o que acontece? Eles têm uma volta olímpica. Tiram uma foto ali na arena. Que é... Meu, Edu. Quem já pisou na arena, como tu já fez. Tu também já fez. Passarinha agora. Meu, é espetacular. É uma sensação muito foda mesmo. Mas, aí eu vou aqui ao encontro do professor que sempre fala que é pouco. É pouco. Dá para fazer mais. O que eu falei para o Beto? Falei, Beto, olha só. Determinem categorias de sócio. Seja ele o mais barato ou o mais caro. E façam sorteios mensais dos aniversariantes. Pode ser até do aniversariante. Ou se não for do aniversariante, pode pegar aquele grupo de sócio que está lá há cinco anos como sócio. Dez anos como sócio. Dois anos como sócio. Seleciona quinze, vinte, dez. Todo mês. Uma vez no mês. Esses caras vão fazer um treino com os jogadores. Eles vão pegar o Breno e vão chutar um pênalti nele. Uma falta. Tirar uma foto. Coisa simples. Pega uma taça aqui do museu, cara, que pesa 15 quilos uma taça, leva no CT e faz uma foto. Aí ele olhou assim, me olhou assim, ele... Tem que falar com a direção, né? Aí eu olhei para ele. Esse é o problema, Beto. Eu falei para ele. Esse é o problema, Beto. Sempre tem um empecilho, cara. Ah, tem que falar com não sei quem. Velho, vocês contratam os jogadores. Bota uma cláusula aqui, ó. A gente te paga um caminhão de dinheiro pela tua imagem, porque nós vamos usar a tua imagem. Uma vez por mês, tu pode vir a ser selecionado a tirar foto com o sócio. Ponto. É o Grêmio que manda. Eu falei isso aí para o Beto, cara. E o Paulo estava ouvindo. Ele, é, porque tem que falar com o futebol. Então vamos falar com o Denis agora. Vamos falar com o Denis. Porque, cara, esse tipo de coisa vai trazer sócio, cara. Maravilhoso. Tu foi muito bem, Beto. Tu não ia achar do caralho, velho. Com certeza. Tu ter a chance de um dia da tua vida... Nem precisa cashback, Mário. Fazendo esse tipo de coisa, não precisa mexer nos cofres do clube. Eu já estava rezando para dezembro. Selecionado, velho. Porque tu imagina um dia, meu. Tu seleciona três jogadores, ou um ou três seria legal, né? Pega um jogador de defesa. Pega o Breno, por exemplo. Ou pega o Jeromel, porque o Jeromel é o maior de todos. Pega o Breno. Aí tu pega ali o Breno, o Jeromel e pega o Edilson, tá? Pega esses caras aí. Faz foto. Bate uma bola, uns balãozinhos. Joga um fute mesa com os caras. Um treino do final de semana, desse mês, vai ser o treino que vai ser liberado para esses torcedores estarem. E vocês têm noção que uma hora desse evento para o torcedor vai levar 15 minutos? Tu entendeu? Que uma hora desse evento para o torcedor é 15 minutos? Que ele vai guardar para a vida inteira. Aí eu falei, cara, pensem nisso, porque isso aí vai trazer torcedor. A gente não pode ficar nessa cultura do cara ter que ser sócio só para ver jogo. Tu é sócio para apoiar o clube e tu vai ver jogo. Esse é o caminho. Tu vira sócio para apoiar o clube e também tu ver jogo. Só que o Grêmio tem que fazer a contrapartida, né? Entregar produtos que abracem o sócio, que traga mais sócio. Que eu, como sócio, vou falar para o passarinho. Meu, tu não é sócio do Grêmio ainda. Tu está viajando, velho. Semana passada eu fui selecionado e joguei uma bola com o Edilson. Lá, bati um asfalto com ele. Bah, meu, é sério. Meu, sério. Olha lá, entra no site. Cara, isso vai virar a melhor propaganda de todas. Propaganda de boca. E esses jogadores negros velhos, eles vão ir adorar o troço. Lídia, claro que de vez em quando o cara está meio de saco cheio da vida e tem que fazer um negócio meio por obrigação. Mas, meu, bah, o Jeromel, cara. O Jeromel, cara, família para caramba. Brinca com os filhos, com a esposa e tal. Meu, chega o Jeromel, bah, vem cá. Tira uma foto com esse cara aí. Ele ia falar, não, beleza. Aquele jeito. Não, não, beleza. Meu irmão Golão. Meu irmão. É, meu irmão. Mas, cara, ia ser demais, cara. É só os frescos, são esses purizados aí, cheios de frescor. O mais difícil para o torcedor, seja sócio ou não sócio. Tu realmente falou tudo isso que tu falou para nós, cara. Falei, falei. Foi muito bem, meu irmão. Foi demais, mano. Foi demais. Eu falei, sabe por que que me motivou a falar realmente tudo isso? Porque na coletiva, 90% da imprensa, e eu sou o 10% da imprensa, ficou focado em saber quem vem e quem sai. Tudo bem, a torcida quer saber, mas o anseio da torcida é muito mais pelo valor do ingresso e sobre movimentos que o Grêmio vai fazer para a torcida que não é sócia, tá? O torcedor que não é sócio para se associar, e o sócio, né, que já faz o investimento mensal, ele ter cada vez mais benefício do que o jogador que vem e que sai, cara. Porque o jogador vai ficar duas temporadas e vai embora, mas eu vou continuar pagando o Grêmio. A tua futura esposa vai continuar pagando o Grêmio. Tu vai te tornar sócio. Ela paga desde 2006, eu acho. Meu, esse é o... Na minha opinião, cara, porque assim, ó, em 2015 eu era o torcedor que estava do lado de cá da bancada. Depois que eu vim para o lado de cá como produtor de conteúdo e comunicador esportivo, e eu tendo acesso que muita gente não tem, que a maioria não tem, a gente começa a entender algumas coisas e a tua cabeça começa a mudar, tu começa a ter outras opiniões, tu começa a ser mais flexível com algumas coisas. Por isso que eu tive um embate contigo aqui. Não, claro. Porque eu estou há sete anos nessa porra aqui, velho. Tu começou agora, faz um ano e meio. Tu vai começar a viver Grêmio, tu vai começar a ir na arena, tu vai começar a entender, tu vai conhecer pessoas que vão te trazer informações. Então o Grêmio, meu, o Grêmio mais do que tudo, tem que voltar para a Série A, foco em Série A. Mas, velho, tem que acabar o ano com um crescimento muito grande, cara, de sócio. Para 2023 ter receita grande de sócio, campanhas de marketing para cada vez mais arrecadar sócio e o sócio continuar cada vez mais sócio. E o ano que vem a gente brigar pela Copa do Brasil, porque o Grêmio já entra no mata-mata, velho. Sabe? Resumindo, tudo é isso. Ser selecionado para tirar uma foto com o Thiago Santos deve ser o azar do sócio. O José Pessoa Santos. Está indo embora, né? Imagina o cara se azarou, né? O Thiago Santos vai pro sóccer. Como é que tu não é sócio ainda? Semana passada eu tirei foto com o Jeromel, meu. Daí o cara se associa e na vez dele é o Thiago Santos. Ah, na minha vez, cara! E aí, velho, se o Grêmio faz uma temporada ruim de não cair para a Série B pela quarta vez e eu espero que não caia nunca mais, tá? O cara que é sócio não vai desfazer a associação. Por quê? Porque tem um monte de benefício, cara. Tem um monte de benefício. Um monte, um monte. O cara pode ser sorteado esporadicamente, meu. Vai fazer um tour na arena ali, leva um... Vai a tua família, tá? Vai tu, tua mulher, teu filho. Pega outra família de um homem, uma mulher e uma criança. Vocês seis vão, de graça. Meu, quem já fez turno na arena? Eu chorei quando eu fiz turno na arena. É incrível, né? Eu não sei se vocês já fizeram turno na arena. O tour total. Já fiz dois vezes. Museu. Meu, eu chorei, cara. Eu fiquei emocionado. Porque é incrível, velho. O que eu conheço da arena eu não conheço pelo jornalismo. Eu fui como torcedor. Na místia. Eu fui como torcedor. 2014. Aí depois eu fui como comunicador. O que faltaria pra mim, na verdade, conhecer na arena é o vestiário, né? O vestiário do Grêmio ali eu não conheço. As outras partes eu... O tour da arena te leva no vestiário. Graças a Deus tive a possibilidade pelo jornalismo de conhecer, né? E se eu te falar que eu entrei no vestiário e tava o Renato. Eu entrei no vestiário. Eu entrei no vestiário e eles estavam tomando um cocão, comendo massa, na final do Galchão 2018. Não, 19. 19? 19. Que foi dentro da arena. E entramos lá. Tirei foto com o Tardelli. Bárbaroca. Tirei foto com o André. O azar da vez. Mas eu tirei foto com o Renato, que é o que realmente importa. Eu mostrei meu braço pra ele. Falei, ó, Renato. Tá aqui. Aí ele, tu é louco, né? Você é louco. Você é louco. Ele falou, você é louco, os meus jogadores. Eu sou louco por ti, Renato. Eu falei, bá, cara. Mas é que eu olhei pra ele assim, bá, que tu é o cara, né, velho? Tu é o cara. E aí já a lágrima velha já escorreu. Mas ele não gosta muito. Ele não gosta muito quando homens fazem esse tipo de coisa. Claro que não. Quando é mulher, é diferente. Já tive uma experiência. Diferente. Presente. Novo, eu conto pra vocês uma experiência que eu tive. Teve uma... Porque, meu, tem alguns... Tipo assim, dentro da arena ali naquela região dos vestiários, tem uns labirintinhos ali, Tem uns corredores. Barra, foco. Tem uns corredores que te levam pra uns lugares que tu nem imagina que tem dentro da arena. Então, a gente que vai bastante lá acaba conhecendo. E tem um dos corredores ali que leva... Que não é onde fica ali a zona mista. É um acima. Que é do estacionamento. Que é onde a maioria dos jogadores pega o carro, desce pra sair no E2, no portão 2. E aí teve um jogo que a gente pegou uns atalhos ali e pá, meu, saiu na porta de onde todos saem. Sim. Só que, meu, o Renato foi um dos primeiros a sair. Então, tava o Renato com a porta aberta do carro e dando autógrafo. Tirando foto, sim, com umas pessoas ali, tá ligado? E aí uma dessas pessoas falou assim, meu Deus, que homem cheiroso. Falou assim. E aí... Não, e aí ele... Você gostou? E ela, gostei. Ah, então tá bom. Pior que é, pior que é. Ô, meu, eu... Pintou o superchat ali que a galera falou. O homem é diferente. Ah, não, pô, imagina. Eu tremi a primeira vez que eu vi o Renato de perto. Sabe a primeira vez que eu vi o Renato de perto? Muito perto. Grêmio 1, River 0 no Monumental. Foi a primeira vez que eu vi o Renato assim, ó. Gol de Michel. Primeira vez que eu vi o Renato que nem eu tô te vendo assim. Cara, a gente terminou o jogo. Falou um bastidor pra galera. Terminou o jogo, a gente arrumou as coisas rapidinho pra papapá. Porque o... Vocês já foram no Monumental? Não, não. Assim, ó. O Monumental de Nunes, ele tem um corredor interno que ele faz toda a volta no estádio. Sabe quando tu entra na arena que tem as entradas nas diagonais do campo pra entrada de ambulância, entrada de caminhão pra montar palco e tal? Lá no River, tem uma principal que é gigante pra caralho, assim. E aí ele é um corredor que ele vai em toda a parte de baixo da arquibancada. E é um túnelzão, assim, sabe? E aí a gente saiu e começou a perguntar, dá, onde é que saem os jogadores do Grêmio? Pô, a gente tinha ganhado de 1x0. O que a gente queria era tirar foto, né? Aí nisso a gente encontra o Roger Flores. Aí perguntou, o Roger, tu sabe onde é que fica? Não, cara. O famoso chinelinho. Caminha reto aqui. O Roger foi o staff do Mário. Corte, corte. Caminha reto aqui, cara, que vocês vão achar. Os jogadores tão saindo. E o Roger Flores, a gente já se encontrou com ele várias vezes na arena, por conta de trabalho. Então, mais ou menos, ele sabia na época quem somos nós. E a gente foi indo. E aí a gente tá indo. E aí, bah, meu, passou uma gurizada da época ali, né? Que tava jogando no Grêmio. O Léo Gomes. O Léo Gomes. A gurizada, né? A gurizada foi indo. E aí, meu, a gente olhou o ônibus do Grêmio. E tava lá o... Como é que é o nome do segurança? Grandão? Fernandão. E o Fernandão viu a gente, ô, gurizada, ganhamos, sei o quê, bababá. Porque a gente tava com uns moletons da rádio gigantes, sim, tá ligado? Daqui a pouco, meu, vem aquela passada, assim, ó. Ah, diferente. Ah, meu, necessário. Parecia que o Renato tinha jogado o jogo aqui, ó. Meteu assim, ó, meu. Eu vi o Renato, velho. Eu não pisquei mais, velho. Ele veio assim, ó, veio, 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 veio. Mas tremeu as perninhas. Tremeu. Tremi, tremi. Ele veio assim, meu. E da gurizada ali, entre eu, Juliano e Gabriel, era só eu que não tinha visto ele de perto. Porque os gurizada já tinham visto de perto, de CT, aquela coisa toda. E ele veio assim, nós com uns moletons, assim, ele... E aí, gurizada, ganhamos hoje, hein? Eu falei. Eu não falei, eu balancei a cabeça, assim, ó. Pois é. Só que ele, meu, o Renato tem 1,85, mais alto que eu, né? E eu olhei pra ele assim. Eu não fiz nada, velho. Ele passou, eu não me atentei tirar uma foto, mano. Qual foi a tua reação mais, assim, Renato ou Bárbara Coelho? Porque é diferente, né? Bárbara Coelho, eu fiquei sabendo que a reação foi forte também, né? Eu pensei que foi mais ou menos essa a reação do amigo. Tem gente que é ruim, tem gente que é ruim, tem gente que é média, tem gente que é boa, tem gente que é muito boa e tem um passarinho. Tem um passarinho, é genial, cara. A audiência vai responder essa pergunta se eu respondo ou não. A audiência vai dizer se eu respondo ou não. É diferente. Meu, eu perdi muito super chat, eu acho. Vai aí que depois eu tenho uma de baixo do sábado pra contar. Agora tu mexeu comigo. É diferente. O Marcelo Goldschmidt... Não, não tem. Não, esse aí, esse aí. Mas eu li do Marcelo. Desse não. Eu não li esse aqui? Desse não. Ah, desculpa. Prof, querido, pensa 12% de desconto em um faturamento de 10 milhões no mês. Dá 1 milhão e 200. Dá pra ficar com o DC no time. Seria mal investido. Tem essa página de ser mal investido. Ô, meu, deixa eu contar rapidão. Muito bom. Isso aí, o que ele tá falando vai ao encontro do que eu comentei, né? Se tu pegar R$3,50 individual, ou tu fazer, sei lá, 60 mil pessoas que pagam 35 pila e multiplicar. Eu não tô certo que essa conta aí tá 100% certa. Mas o Renato é cheiroso. Mas o Renato é cheiroso. Desculpa, meu. Só um bastidor. Sim, mas o meu perfume é melhor que o Renato. Uma vez eu fiz uma entrevista coletiva lá em Caxias e daí é... É, né? Só bota o paninho dos patrocinadores ali e o Renato para e tudo tigrada vai na volta, né? Claro. Ah, eu fiquei aqui, ó. Do ladinho do homem. Do ladinho do homem. Vai, o cheiro do 1 milhão. É. Ah, coisa linda. Vai exalando. Tá louco. O Mário sabe, eu sou, cara, um grande apreciador de bolas de futebol. Coleciono bolas de futebol oficiais, assim. Mas jogar assim não... Não, jogar não é o forte, né? Tá bom. E ô meu, e nesse labirinto que a arena é, que foi tu, César, que falou, que é meio labirinto o Mário. E ô meu, aí sábado eu tava ali, uma das primeiras vezes na zona mista, tudo, e cara, quando vê, eu me deparo perdido, completamente perdido nesse labirinto, eu não sabia onde era a saída pro estacionamento. Eu olho pra um lado, tem uma sala, escrito bolas de jogo. Demo de mão, demo de mão numa bola, baixou o maloqueiro da Cavalhada. Baixou o maloqueiro da Cavalhada. E aquela placa me olhando, e eu olhando pra placa. Tava um calor, um passarinho de moletom, assim, com uma baita parte de uma barriga. Ué? Tá grávido? Sim. Ô meu, todo material de jogo, eu, caraca, meu, não, mas melhor eu não entrar aí, mas que deu vontade dela. Deu, né? Pra pegar uma bola aí, tem cinquenta bolas aí, eu vou pegar. Ai meu, agora, agora, o passarinho veio no, ah, veio no coração o passarinho. O que, meu? Eu não paro de pensar na Bárbara. Na Bárbara Coelho. BC. BC. Bárbara Coelho. Ah, velho, que dia incrível, aquele pena que deu tudo errado. E foi Grêmio e River também, né? Só que aqui daí. Foi, o jogo de volta, o Brasil todo. Meu, é brincadeira, né, meu? É brincadeira, né, meu? Quando a imprensa do Brasil tá apoiando o Grêmio, dá tudo errado pro Grêmio, já perceberam isso? Puxa, meu. Que tem que ser tudo contra. Sai daqui, seus. A gente não quer vocês. A turma toda aí. Fala do drone, fala do drone. Nesse dia, nesse dia. Lembra nesse dia que a gente foi na SEG fazer, pegar as fitas? Tu tava junto nesse dia? Não, eu tava, mas eu tava só lá em cima, né, cabelo? Ah, tava lá em cima. Ah, não viste BC. Ô, meu. Quem tá, o Tomé entrevistou a Bárbara, o Cartolouco, o Fred, né? Cara, a SEG naquele dia era só estrela pra pegar a pulseira. Tu entrava ali, tu tinha, bom, tinha a Bárbara Coelho, o Fred Desimpedidos, o Cartolouco, o Galvão Bueno, o Vilani tava também, todos os comentaristas da Globo, os caras da SPN, os caras todos da Fox. Meu, pensa num dia, assim, que só tinha, só monstro da comunicação, da narração, só monstro, velho. Imagina, mano. Ah, meu, nós ali... Uma salinha, velho. Ah, nós tava que nem umas crianças, né, meu? Imagina. E aí eu vejo ela vindo, meu. Ah, eu nunca vou esquecer da SEG. Tremeu na base. A Bárbara saindo, dá pra aquela porta da SEG ali. E eu tô na rua. Tô ali fora, embaixo. Junto com o Maza ali num... Ah, o Maza tá sempre ali, né? O Maza tá sempre ali. E o Maza fumando um óleo. Só num crevito. Um derby longo. O Maza fumando um derby longo. O Maza é muito da hora. E o Maza é raiz, né, meu? O Maza é raiz. Ele fuma e ele bota o cigarro pra dentro da mão, assim, ó, pra se poder. Tá ligado? E ele é sempre meio ó, meu amigo. E aí é a raizeira total. Só que, cara, eu tô ali, resenha com o Maza. O Maza, campeão do mundo, aquela coisa toda. Eu vejo a Bárbara e eu, meu, esqueço. Eu esqueço do resto. Sai fora, Maza. Sabe, se tu fizer uma edição, tu bota a câmera lenta e tu vem aqui, né? Quando a luz dos olhos teus é a luz dos olhos... Meu, e ela veio caminhando em câmera lenta, aquele cabelo loiro, assim, e, meu, ela olhou, olhou ali pra nossa roda e a gente tava tudo com coisa da Pachola, boné, camiseta, ela olhou e abriu um sorriso, assim, véi. E ela, eu adoro o trabalho de vocês. Meu, aí molemo, né? Aí molemo. Aí o Mário virou o Beto Carvalho. Aí virou o Mário. Virou o Mário. Aí virou o Mário. Ô, meu, e eu olhei pra ela assim, pô, pô, que legal, conhece o nosso trabalho. Ela, e ela falou assim... Conhece o Mário? Sim, aparece muito, aparece muito na minha timeline. Deu, como assim aparece muito na tua timeline? Sim, eu sigo vocês. Falei, não. O Vilani falou isso pra nós na época. Falei, ah, tá de brincadeira, né, meu? Desde 2017, o Vilani seguia nós, a gente não sabia. O Vilani ouviu uma vez. Tá até hoje a mensagem dele lá na final do... Ninguém respondeu. Na final do Libertadores, ele mandou mensagem pra nós, cara. Pedindo até a informação de pré-jogo. O Vilani... Muito, meu, olha que maluco que é o bagulho, velho. E aí ela falou isso, e eu olhei pra ela, pô, que legal, a gente gosta de ter o trabalho também. Mas eu gosto... Cara, eu sou teu fã, e eu realmente sou fã da Bárbara. Falando muito sério agora, eu sou muito fã dela. Porque, meu, trabalhar no jornalismo esportivo, vocês aqui sabem, a gente sabe. Cara, pra mulher é muito foda, é muito difícil. Tudo é muito mais difícil, tudo é... Meu, enfim. Nós estamos falando de machismo aqui no esporte. Sim, é isso. E aí, cara, ela é uma mulher que entende muito de futebol e de outros esportes. Por isso que merece. Ela gosta muito de futebol. E a gente ficou numa resenha ali, velho. E ela conversando e... Só que eu, meu, tava tão empolgado, que agora vem a parte engraçada. Eu não deixei ela falar. Eu fiquei uma... Perdeu a oportunidade. Você é uma metralhadora, tu com o dedo cravado no gatilho. Era eu. E ela só ficava assim, ó... Legal, querido. Eu tô indo... Não, 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 mas... Vai lá, vai lá. Continua falando. Não, mas eu tenho que... Não, continua falando. Não, mas eu vou... Depois... Ah, velho. Que dia incrível, cara. Sem sensação. Eu conheci o Vilani num... Ah, que saudade, cara. Foi um jogo pequeno até. É da Nilson! Foi, eu acho que, Grêmio e Vasco. Se eu não me engano, Grêmio e Vasco pelo Brasileirão. Não, não, o jogo... Não, não. Era um Grêmio e River, né? Ô, meu, e aí ele tava com... Pô, como é que é o nome do comentarista? Que é muita gente boa, cara, do... Lédio! Não era o Lédio. Pô, é um já antigo, antigo... Bah, agora eu vou esquecer. O Vasconcelos. O Paulo César Vasconcelos. PC Vasconcelos. Querido, querido demais. E aí os guris foram... A gente fica bonito junto, né? Mauro, eu fui buscar a foto da Bárbara. Bota aí, ô... Bota a câmera do passarinho do profe, ô... O Bertan... O Bertan, não. O Bertacinho! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Olha aí, rapaz. Bárbara Coelho, o nome dela. Que saudade desse dia. E ela com aquela carinha de gol contra ali. Ah, beijo pra Bárbara Coelho, que é uma... Eu fiz uma entrevista com ela no meu Insta, cara, na pandemia. Que massa. Ela topou, assim, bah, foi muito foda, meu. Ela é uma guria gente, boa pra caralho. Enfim, vamos lá. Não, não, era uma história bem rápida. Não, o Vilani foi Grêmio e Vasco. Um jogo que o Matheus Henrique fez um gol num peru do goleiro do Vasco, no final do jogo, assim. E aí... Quem era o goleiro do Vasco? O Martin Silva. Que queriam no Grêmio. Que queriam no Grêmio. Era ele e aquele outro do... Gatito? O Gatito, né? O Gatito Fernandes. O Gatito teve uma temporada boa, né? Gatito, é. E aí tava lá, tava o PC e o Vilani. E os guris foram tudo no Vilani. E o PC tava sozinho. E eu, bah, vou ali no PC. Porque uma vez a minha mãe viu ele na Ana Maria Braga. E achou ele super incrível. Eu falei, um dia... A minha mãe viu na Ana Maria Braga e gostou muito do senhor. Eu acho o senhor um belo comentarista. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei, eu sei. É essa história. Cara, eu tô todo perdido que é. Vai um aí. Cara, é que vocês falaram da Bárbara. E aí deu. A galera tava reclamando do nome. A galera tava reclamando do nome. Do nome que tá na... Nós vamos falar. Ah, eu vou puxar pro fim do programa. Óbvio, né? Vou puxar pro fim do programa. Mas é legal falar essas coisas de bastidor, né? Pra galera, né, meu? Ah, é sempre interessante. Eu não sei se a discussão que eu tinha proposto pra mim, que até foi um comentário de um ouvinte, cara. Eu vou pegar aqui pra não... O Evandro na live falou assim, ó, que casal bonito. Realmente. Mas com tudo respeito ao marido da Barbie, que ela é muito bem casada. É verdade. Não, olha, a Vila faz janta pra ela, porque na nossa entrevista eu perguntei, tá, mas e como é que é o maridão em casa? Lava cueca. Lava cueca. Faz comida pra ti. Viu? Viu, tu apagou as fotos, tá tudo bem? Eu... É. Na verdade... Meu, na verdade, ela ficou meio assim, ela... Tipo assim, como é que tu faz uma pergunta dessa, né? Não, mas ela veio de boa. Convidou, inclusive, pra ir na casa deles fazer um churrasco pra eles. Opa! Ela disse que queria comer um churrasco... Gaúcho. Aí tu falou, Bárbara, melhor não, Bárbara. Deixa assim, Bárbara, melhor não. Aqui, meu, eu não peguei o nome do ouvinte, porque não tinha aqui, mas ele propôs uns comentários, tá, de algum lugar e a Fabi printou e mandou pra gente o nosso grupo, que eu achei uma discussão bem legalzinha, tá, pra gente fazer aqui, antes da pauta principal do programa. E ele falou o seguinte, cidadão aqui, que eu não sei o nome mesmo. Se quiserem deixar a pauta, sempre, meu, fiquem à vontade, tá, rapaziada? Boa, pauta livre. É, isso aí. Esse time da Série B é melhor que o time da A do ano passado? Apresenta maior competitividade interna? Aí já conto com Elkerson, Guilherme e etc. Ô, meu, eu não sei se é melhor, mas o treinador é melhor e isso me anima bastante. Roger Machado. O professor fez um exercício muito legal ontem de pensar, do time de hoje, né, pra começar essa Série B. Quem é que tava já e quem é que ainda não tava? Vamos lá. Breno já tava, Rodrigues já tava, Jeromel já tava, Bruno Alves não. Nicolas não. Vilaçante já tava, Campacin, Lucas Silva, Bitelo, vou contar como já tava. Ah, mas ele nem era usado, né, meu? Tá, então vamos contar a novidade, vamos contar a novidade, beleza. Elias já tava, Diego Souza também. Sim. Aí, claro, se tu for colocar o Elkerson, os outros, mas a gente não sabe nem que condição que eles vão... Ferreirinha. Ferreirinha também, isso. Ferreirinha. A gente não sabe nem que condição que vão chegar essas outras, se vão ser titular ou não, mas de time titular, seriam em tese três modificações. É. Dos 11 titulares que nós temos esse ano, oito tava no passado. Esses três, o Bruno Alves, ele vem pra ser reserva, na verdade. Eu tô contando ele agora, mas vem pra ser reserva. Isso. Então, de alguma forma, é até injusto, tá? Nicolas, melhor que o Diogo Barbosa ou Cortez? Cortez, a gente conta, né, que tá no final do tempo. É, Cortez e eu acho melhor. Melhor? Rafinha jogou muito tempo também na esquerda no passado, né? E o Nicolas é melhor que o Rafinha jogando na esquerda? Com certeza. Acho que sim. E aí, o Bitelo entraria no lugar de quem desse meio campo do Grêmio? Talvez o Thiago Santos, né? O Thiago Santos jogando recuado. Não, peraí. Mas é que o Thiago Santos jogando recuado, senão tu não vai ter como. É o Thiago Santos, Vila Sante e Campas. Eram esses três, né? Isso. Aí, na direita, Alisson. Na esquerda, o Ferreira. É como se o Bitelo, então, em tese, o Bitelo entrasse no lugar ou do Thiago Santos recuado ou do próprio Alisson, né? E aí, mudando de posição. Vamos pensar, Alisson. De qualquer forma, eu acho o Bitelo mais jogador. De qualquer forma, eu acho o Bitelo mais jogador. Então, duas modificações, assim, concretas que aconteceram, Bitelo e Nicolas, eu acho que melhoram o time. Por conta disso, eu acho que se tu for falar de 11, eu acho que o Grêmio tem um time melhor que o do ano passado. Se tu for falar de 11. De grupo, eu acho que o Grêmio se esforçou muito pra que o grupo fosse melhor. E aí, eu não tenho como ser assertivo 100%, porque eu não vi o Alisson jogar, que eu acho que ele vai ser um jogador, o Horácio vai ajudar muito, mas eu ainda não vi. Tem o Rodrigo Ferreira, tem o Edilson, né? Tem o... Deixa eu ver quem mais. O próprio Bruno Alves, que daí seria um reserva, né? Entrando ali. Tem o Vila Sante se encontrando em posição, né? Enfim, o Gabriel Teixeira apresentado ontem. Inclusive, uma pérola maravilhosa do Sérgio Vasco, que eu coloquei lá no meu Instagram. Quando ele fala assim, ah, eu tô aqui porque o Denis Abrão tá fazendo outras coisas mais importantes pro clube. Ah, maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Abraço, Sérgio. Coisas mais interessantes para o clube. É, mas foi de bobeira, foi ato falho, mas abraço, Sérginho. Mas, enfim, tem várias questões do grupo que eu não sei te dizer se o grupo é melhor ou não. Vamos pensar... Mas o 11, eu acho que sim. Vamos pensar em modificação, então, pra agora a Série B, porque a pergunta é Série B e Série A, né? Não vou, então, considerar o gauchão em si. Série B, qual vai ser o time base? Vamos pensar quem é da posição. Breno no gol, mantém ali. Na direita, a gente tinha no ano passado o Wanderson, esse ano a gente tem o Edilson. Melhorou ou piorou? Ah, acho que piorou, né? Piorou, então já bota na conta. Zaga, Jeromel e Kahneman, hoje nós temos Jeromel e Bruno Alves. Melhorou ou piorou? De momento piorou. Mas, professor, eu não sei... Será que a gente tem... Tô tentando ser mais objetivo, claro, tá? Sim, sim. E eu corro o risco, inclusive, de ser meio simplista. Sim. Não, professor, eu botaria nessa zaga do ano passado Jeromel e Juan. Porque foi o que mais jogou. Né? Tá, pode ser. É que a reta final foi que melhorou. E eu acho que melhorou. A reta final foi Jeromel e Kahneman. É enorme com o zagueiro Juan. Tá, Jeromel e Juan, então, e daí troca a rua por Bruno Alves. Melhorou? Melhorou, tá. Eu acho que... Tô só colocando pra gente ser mais objetivo. Boa, claro, claro. Na esquerda, nós tínhamos Cortez, Rafinha, Diogo Barbosa... Melhorou, melhorou, melhorou. Melhorou. Meio de campo, nós tínhamos Thiago Santos e Lucas Silva. Duas melhoras, uma piora nessa contagem toda. Daí, tipo, vamos pensar nos três jogadores de meio de campo, tá? Porque agora a gente tem uma formação diferente, mas três jogadores de meio de campo eram Thiago Santos, Vila Sante e Campas. Hoje nós vamos considerar os três centralizados ali e vamos evitar os pontos, tá? E melhorou. Então, assim, ó. Thiago Santos, Vila Sante e Campas. Campas, hoje nós temos Vila Sante, Lucas Silva e Bitelo. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Eu também acho que melhorou. Melhorou no dobro. Tá. Direita. Alisson, trocamos por Campas. Melhorou 0,25%. Pra ser bem justo. Campas teve um ou dois jogos muito bons. E depois, cara, ajuda muito mais que o Alisson, sim. Mas, assim, na média, um 0,25%. No Grenal, do 1x0 pra eles, não jogou bem. Contra o Ipiranga, primeiro jogador final, não jogou bem. E aqui na Arena... Na esquerda. 0,25%. Na esquerda, Ferreira mantém Ferreira. E centroavante, Diego Sousa mantém Diego Sousa. A princípio mantém Diego Sousa. Então, me parece que nessa balança o time do Grêmio melhorou. Pra tentar ser mais objetivo. Mas o que eu ia dizer é que, mesmo que a gente chegasse à conclusão de que não melhorou, mesmo assim, eu acho que o Passarinho matou a charada. É onde eu vou dar minha opinião. Só ter o Roger já mostra que o time desse ano é mil vezes melhor que o time do ano passado. Obrigado, professor. Só ter o Roger. É muito bom esse teu reconhecimento. Tu viu o que ele fala Nets? Nets. É igualzinho, cara. Nets, professor. Obrigado, Nets. É impressionante. Eu falei, o Passarinho é o grande imitador. Porque chora, Cesar Valle. É verdade. O meu, o Passarinho já é melhor do que o ano passado. Eu sou o cara que mais tem imitação menos parecida, tá ligado? Eu imito vários que não tem nada a ver. E o teu Eduardo Andriotti parece muito com o Roger, viu? Cesar! Cesar! Não, essa aí é a bruxa. Essa é outra coisa. Essa é a bruxa Andriotti. O Passarinho inventou o Eduardo Andriotti e a gente olhou e disse, não, meu, não é Andriotti. Essa aí é a bruxa Andriotti. É Cesar! Cesar! É a bruxa do 71 Andriotti. Meu, quando rolou esse print no grupo do Ates pra virar a pauta do programa, eu dei uma explicação ali, desconsiderando o fato da Casa Mata. Porque o comentário do nosso Telespec foi bem... Ele não fala de técnico. Só que aí, cara, quando a gente... Não faz toda a diferença. Bah! Tu tá louco? Assim, o Roger na Casa Mata do Grêmio hoje, com as peças que a gente tem que, na minha opinião... Eu sei que aqui na bancada, e a Fábio não tá aqui, mas defendem essa solidez e blá, blá, blá. Eu não vejo isso porque eu não posso desconsiderar o grupo porque o time titular do Grêmio não vai jogar 38 rodadas. Vai ter lesão, vai ter cartão amarelo, vai ter vermelho, vai ter jogador que vai sentir desconforto muscular no treino. E aí quem tá no banco vai jogar. Então eu não posso, na minha opinião, não dá pra levar em conta a solidez de um grupo que é fraco, na minha opinião. Vamos lá. Aí tem o Roger na Casa Mata. E o Roger, com essa única peça que mudou do ano passado pra cá, no meio campo, já é melhor que o ano passado. O Bitello entrou no meio campo do Grêmio e encaixou, cara. O Bitello é titularíssimo nesse meio campo do Grêmio. Eu não vejo outro jogador pra jogar no lugar dele junto com o Lucas Silva e Vila Sante. E outra, o Lucas Silva e Vila Sante eram titulares do ano passado. E a gente ter... Thiago Santos e Vila Sante. O Lucas Silva... O Lucas Silva só reta final. Só finalzinho. Terminou em alta e titular. Ponto. Tá, mas a temporada era... O Lucas Silva, ele melhora com a chegada do Filipão. O Lucas Silva melhora com a chegada do Filipão. Ele começa a ter bons jogos. Ele vira titular com o Filipão. O Filipão vai embora. O Lucas Silva cai um pouco. Porém, nos últimos dois meses da temporada, que é o que culmina ou com a caída ou não do Grêmio... Acho que não foi tanto. Pode pegar, cara. Então nós estamos falando de seis jogos. Foi seis jogos com o Mancini que ele termina em alta. A gente elogia o Lucas Silva num papo... Num redação, nem no Papachola, que era o redação quando era das duas e meia às três e meia, que o Lucas Silva termina em alta temporada 2021, apesar de uma Série B. Então o meio campo do Grêmio só mudou uma peça. Isso é... Só que a cabeça de tudo isso é o Roger, cara. E aí tu matou. Tu matou. É o Roger. Passarinho matou. É, desculpa, o passarinho matou e eu vou na opinião de vocês, porque o Roger tá conseguindo tirar leite de pedra. O Roger com três movimentos, três movimentos, ele encaixa todo o time do Grêmio, tá? Quais são os movimentos? Achar a posição do Vila Sante, que ele sempre foi bom jogador. Teve um momento ruim, que não jogou nada no ano passado. Mas a gente entende por várias questões. Então ele achou a posição do Vila Sante. Com isso, com achar a posição do Vila Sante, ele colocou esses dois mais à frente e ele colocou uma peça que sim faz toda a diferença, que é o Bitelo, porque não é um armador, mas é um cara de força que chega à frente. Então é um jogador interessantíssimo, tá? E ele tirou os pontas de serem atacantes e passou os pontas pra ser meia. Esses três movimentos, esses três movimentos encaixaram todo o time do Grêmio. Ah, mas aí falta qualidade. Sim, mas aí o problema não é do Roger, o problema é do grupo, se falta qualidade. Mas o Roger com esses três movimentos encaixou tudo e fez tudo o que tinha que fazer. Posição do Vila Sante, inserir o Bitelo no time e puxar esses pontas pra ajudar, pra poder fechar na marcação. O Roger até cita passarinho. É uma questão interessante do sétimo homem, né? Ele falou, ah, todos os times têm seis pra marcar, que é a linha de quatro, tirando o goleiro, óbvio, né? Mas a linha de quatro e dois, normalmente dois jogadores um pouco mais à frente pra fechar o meio. E ele precisava de um terceiro. Então o que ele fez? Ele puxou o Vila Sante pra ser primeiro e puxou mais um ali. E ele falou assim, ah, mas agora tá sendo o Bitelo e tal. E o Bitelo hoje ele é titular do Grêmio. Acho que o Roger não quer mudar isso. Acho, acho, vamos ver na sequência da temporada como é que ele vai proceder. Mas esse sétimo homem hoje é o Bitelo e isso ajudou muito na marcação. A frente ainda, ah, tá naquelas. Às vezes o Grêmio vai bem, às vezes o Grêmio vai mal no campo de ataque. Faz parte do processo, mas ainda tem que ser ajustado. Agora esses três movimentos foram fundamentais. Muito bom, cara. Não dá pra deixar de fazer uma comparação com o lado de lá. Não, vou alertar. Será que eu alerto? Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Hashtag fica cacique. Eu achei que não era possível. Não vai ter gol. Cara, o Inter... Eu não sei se eu falei no microfone isso, cara, mas a gente tava conversando assim, ah, será que o Inter vai vacilar contra os caras? Eu falei, o Inter, ele tem uns fiascos muito diferentes dos fiascos do Grêmio. Porque o Grêmio faz fiasco contra o Flamengo na Libertadores. Santos na Libertadores. E é fiasco. Toma fiasco contra o Santos na Libertadores. E é fiasco. E aí, bota na conta o Mirassol ali, beleza. Mas o Inter me perde pro Globo. Me empata com o 9 de Outubro, sabe? Tu fica tipo... O 9 de Outubro, há dois anos... Há dois anos, o 9 de Outubro tava na terceira divisão no Equatoriano. Tava. Faz mais ou menos, se não me engano, 15 anos que o 9 de Outubro não disputava uma competição internacional. Hoje, o 9 de Outubro... O 9 de Outubro de 16 times do Campeonato Equatoriano é o 15º. Nas últimas rodadas, o 9 de Outubro jogou contra o Lanterna. Empatou em 1x1. O Inter tomou mais gols no 9 de Outubro que o Lanterna do Equatoriano. Vocês lembram? Eu acho. Por que que eu fiz essa comparação rápida, né? Porque o César falou, não, os movimentos que o Roger fez pra acertar o time do Grêmio e tal. Cara, o Medina botou uma escalação no Grenal que o Inter ganha de 1x0 em cima do Grêmio e o Inter vai melhor porque o Inter precisava fazer o resultado. É óbvio, né? E o Grêmio sentou ali no regulamento. Só que o Inter encaixou ali direitinho. Pá, o Lisiero na esquerda... Jogou legal. Jogou muita bola. E o que que ele faz ontem? Bota o mercado. Bota o mercado. Poxa, isso é sensacional, cara. Faça isso sempre. Parabéns, Medina. Ano passado o Grêmio teve... Eu acho que vocês estão sendo muito hipócritas. Porque, assim, o Medina é um cara que trouxe um novo futebol pro nosso coelhão. Que leva tempo. Ah, tem que parar com esse pensamento imediatista, cara. E aí eu vou ao encontro do colega lá da Rádio Grenal, que eu tava indo embora tempos atrás, à noite. É, Baru Guadalha. Eu tava... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço e um forte abraço ao querido... Mas o que que é isso? Um abraço e um forte abraço ao amigo Lacerda. É um grande cara. Pena que é colorado, mas é um grande cara. Eu gosto muito dele. Eu não lembro o nome do colega, senão eu iria falar. O que que essa pessoa tava falando na Rádio Grenal? Um abraço pro Eduardo Andriotti, que está lá. E um beijo pra Marjana, inclusive. Ele falou o seguinte... A gente tem que esperar a temporada toda pra fazer um balanço e aí sim ter uma conclusão quanto o Cacique Medina. Cara, eu estava dirigindo nesse momento... E tu abriu um sorriso. Não, eu tava dirigindo e eu soltei a direção aí. Sozinho dentro do balanço, ó. Eu fiz, eu juro pra vocês, eu fiz. Porque, meu, eu achei isso incrível. Aqui, ó, bate palma. Deixa o homem trabalhar. Eu não lembro o nome do colega. Claro que eu tô fazendo uma zoeira, mas todo respeito ao trabalho do colega. Mas eu achei incrível, cara. É isso, gente. Vocês não podem falar o que vocês estão falando. Vocês estão sendo hipócritas. O trabalho do cara mal começou. Calma. Sabe quando é que eles vão acordar e a gente passou por isso? É na vigésima quinta rodada. Aí sim. E aí, mano, aí tu olha pra trás e... Ah! É pra buscar mais. Eu vou dar uma oportunidade agora de corte pra essa galera aí. Porque depois se der errado... Não, não nós. Ah, tá. Se der errado, os colorados vão pegar esse corte e vão abacalhar. Mas tudo bem. Mas querem roubar a máquina, gurizada? Vai na KTO. Tem o link da descrição. Atenção! O passarinho tá com o boné na KTO ali, ó. Estreia do Internacional no Brasileirão é contra Atlético Mineiro no Mineirão. Vai ser uns 8x0. Sem Wesley Moraes e provavelmente sem Tyson. Uns 7 gols do Hulk, cara. Quer roubar a máquina, já sabe onde é que vai apostar. Já tô avisando agora. Eu não apostaria nesse jogo. Tô falando sério. Não apostaria, sabe por quê? Porque a tendência é que pode dar uma zebra aí. Tá todo mundo achando que vai dar uma olhada. Não, porque o Atlético tá tão bom, cara. O que é que aconteceu ontem? Todo mundo achou que o Inter tocar 3x4, meneguete. Ontem, dono da bola, passou a maior vergonha da história dele, né? Mas, ô meu, aí que tá... Falando pra galera ir no resultado exato. Não, bota 3x0. Bota 4x0. Tá pagando 31. Cara, cara, se o Inter, por exemplo... Quem foi nesse... Mas aqui entre nós, gurizada, se dá um... Super chat. Óbvio, eu tô com o professor, acho que vai ser uma goleada do Atlético, mas se dá um empatezinho... Isso, o passarinho concordou, eu vou repensar um pouquinho, mas... Volta, 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 volta. Se dá um empatezinho... Mantém o homem. Mantém o homem. Mantém o homem. E aí joga com o Guairen a semana que vem. E ganha. E ganha, e dá mais tempo pro homem. E aí nós já estamos em maio. Guairen nós já estamos em maio. E aí no Beira Rio... Guairen é mais time. É, cara, entendeu? Vai dando tempo pro cacique trabalhar outra... Desculpa a sessão rapidinho. É importante depois. Ano passado, o Grêmio pegou, nessa fase, o Lanuso, o Aragua... Meu Deus. E mais um time. O Grêmio tocou... Like dá. Like dá. Like dá. O Ayacute foi libertador. Foi pré. Não, foi libertador. Foi libertador. Na sul-americana, o Grêmio pegou esses três times e passou o carro. Acho que fez 18 pontos. O Ayacute foi 7 a 0. Melhor campanha. Melhor campanha. Melhor campanha. 7, 8... Meu, o Inter tá com um grupo tão fácil como o do Grêmio. Porque, cara, ano passado tinha o Lanuso, esse ano o Inter tem o Independiente Medellín, que tá, beleza. Ali estão, né, clubes de... Ok. Agora, meu, Guairen, 9 de outubro. Aragua e o outro time ali que tá no nosso grupo é a mesma coisa, né? Olha só, o Josa Novales... Mas é verdade, mas é verdade. O Josa Novales, que é um jornalista que é especializado em futebol internacional, né? Ele é... Bã, sabe tudo. Ele tava dando uma entrevista a alguma rádio FM que eu não vou lembrar qual. E aí eles perguntaram assim... Tá, mas como que a gente compara esse grupo do Inter? Com quem que se parece? O Medellín é o... Putz, cara... Ah, eu vi isso aí. Independiente Medellín, eu acho que é o... Ele falou que é tipo o Goianiense. É tipo o Goianiense. É. O Guairen, por mais que seja novo, é tipo o Mirassol, mais ou menos, em organização e tal. Time que até não tá numa fase tão boa agora, de momento, mas tem uma organização e tal. Um time legal. E o 9 de outubro, cara, é um time que assim, ele falou... Cara, eu não tenho nem como comparar. Pega qualquer um desses times aí, de interior, interior mesmo, do Brasil, aventureiro, que chega do nada em alguma competição assim. Ou seja, é o mais fraco do grupo. Não tem nenhuma comparação, ele falou. Então se o Inter tomou... O Bioco, o Bob de Outubro... O Inter tomou um suco dos caras. Era pra ser, claro, era pra ter dado virada. O Calvin Correa, da Rádio Granal, ontem, tava falando. O Daniel foi o melhor jogador do Inter. Do Inter foi o melhor jogador. Claro, meu, era pra ter sido vitória do Bob de Outubro. Meu Deus do céu. Eu tô muito emocionado com a sensação americana. Cara, agora... Eu tô com o brasileirão da Série A. Agora é uma hora, uma hora da tarde, 48 minutos. Esse é o Papo Pachola todos os dias de segunda a sexta do meio-dia às duas. Eu sou o Arroba Aquele Mar, me segue no Instagram. Do meu lado direito, esquerdo teu, está o Arroba Cesar Weiler. À minha frente está o Arroba Passarinho 95. E também o Arroba LZF Macedo. Sigam, sigam a rapaziada da rádio que trabalha aqui nas suas redes sociais. Porque também acaba rolando até aquelas parceriazinhas por fora e que é legal e que é importante. Logo, logo vocês também vão estar chegando nesse nível aí, mas a galera tem que ajudar vocês. Sigam, cara, sigam, porque isso ajuda muito. Quem trabalha na internet e tu gosta do trabalho do cara, segue, porque isso aí conta muito na vida dele. A gente está aqui em parceria da galera do Sempre em Casa. Link na descrição. As entregas do Sempre em Casa, que é um clube de compras da Ambev. Elas são feitas em Porto Alegre, região metropolitana, e também em São Paulo. Link na descrição. KTO.com, te registra para fazer aquela brincada aí e dar os teus palpites. Também tem link na descrição. O promo code que tu usa é Pachola e tu vai ganhar 20% a mais no primeiro depósito. Com a gente também está a galera do Banrisul no Instagram, arroba Banrisul. E também FNP, arroba FNP, boa. Frango no pote, muito bom. Inclusive, no programa do professor hoje, a 7h05 vai ter frango no pote. Hoje eu amo. Ficarei com o professor aqui junto no estúdio. Mas para acompanhar o programa. É, a minha programação era essa. Bueno, passarinho. Informação do novo. De novo. Do novo. Quem é o novo? Não, eu sou o professor. Tietchan, Tietchan. Para te ver, eu larguei seu lado de mão e... É, boa, boa. É tu, prof. Desculpa. Então tá. Atenção ao corte. Alô, alô. Opa, vamos lá, vamos lá. Vai. Corte e paçola. Corte e paçoca. Deixa eu ver o tempo aqui. Grêmio tentou a contratação do meio-campo Guilherme Castilho do Atlético Mineiro. Porém, o Galo recusou. Essa informação é de Jeremias Werneck. Jeremias. Lá do UOL, tá? E ele disse o seguinte. A intenção do Tricolor era usar o jogador para montar o setor de meio de campo com Bitelo e Vila Sante. E é exatamente onde Guilherme Castilho joga, tá? Então essa é a informação que nós temos. O Grêmio tentou a contratação do Castilho do Atlético Mineiro, mas o Galo recusou. E pra quem não tá lembrado quem é o Castilho, o Castilho no ano passado jogou no Juventude, tá? Ele tava no Juventude no ano passado. Ele é um meia de 21 anos, se eu não me engano. Meia direita. Tem o pé direito. Ele é batedor de faltas. Todas as bolas paradas do Juventude no ano passado foram com o Castilho. Batia escanteio, batia falta. Foi destaque, né? Foi destaque. O cara é liso. Ele é muito bom jogador. Gosto muito do futebol do Castilho. E no ano passado ele esteve no Juventude justamente porque o Atlético Mineiro já tá recheado de estrelas. E aí emprestou pro Juventude pra ter rodagem, pro cara conseguir ter oportunidade. E o Castilho era titular no Juventude ano passado, por mais que tivesse ali uma alteração que outra, enfim, né? Mas o Castilho teve muita sequência. E assim, de característica de jogo dele, tá? Eu acho ele... Eu não vejo ele como um pifador. Ele é um cara carregador de bola e como ele bate bem na bola, ele gosta muito de chutar de fora da área, tá? Então isso é o que eu vejo de principal característica do Castilho. Mas assim, como eu vejo ele como um cara liso e eu vejo a necessidade do Grêmio de tentar ser às vezes um pouco mais propositivo e eu acho o Lucas Silva um pouco mais pesado, acho que essa colocação é perfeita. Ele formaria muito bem o meio de campo com Vila-Santi de primeiro, Bitelo e Castilho um pouco mais à frente, porque daí o Castilho teria mais esse compromisso de levar a bola com qualidade pra frente e tal. Mas infelizmente, como o Galo recusou, essa é a nossa informação. É justamente essa a colocação que eu ia te fazer, professor, é perguntar, assim, na verdade, que tu que acompanha muito mais futebol do interior que qualquer um de nós aqui, é onde que o Castilho se encaixaria, né? Onde que ele se encaixaria? E aí eu já emendo com o que eu falei num vídeo de opinião meu dessa última semana, acho que foi o último, eu tô perdido nos vídeos, mas eu falei justamente sobre isso, sobre essa necessidade que o Grêmio teria de buscar algumas peças. Eu, pra meu gosto, né, coloquei o Rodrigues como um cara que disputa na lateral, por isso eu coloquei a necessidade de um zagueiro, um ponta direito, porque o Grêmio trouxe o Teixeira e tá faltando um cara do lado direito ali, pelo menos na minha visão, e um cara de meio. Se o Grêmio pensa em jogar um futebol mais propositivo daqui pra frente, talvez um cara um pouco mais solto pra jogar futebol encaixaria mais, mas nesse esquema um cara um pouco mais de força, de vitalidade, mas eu acho que o Castilho, por vezes, encaixaria até nos dois, nos dois tipos de esquema, jogando um pouco mais solto ou tendo que cumprir um pouco mais de função ou eu tô errado. Qual é a minha preocupação? Tem uma pergunta legal no chat, viu? Tem uma pergunta legal, posso fazer, ou tu quer falar primeiro? Não, eu só vou falar rapidamente que a minha preocupação é a seguinte, eu acho que o Lucas Silva encaixou perfeito no esquema do Roger, mas é um esquema reativo. O Grêmio se precisa construir jogadas, não é no pé do Lucas Silva que vai ter essa construção. O Lucas Silva é jogador de aproximação, de chute de longe e tal, de virar a bola de um lado pro outro, mas se tu precisa, tipo, de um driblador, o cara pra dar o passe em profundidade, dar a pifada em si, cara, não é o Lucas Silva, não é o Bitelo, o Grêmio não tem jogador assim, sabe? E é só essa a minha preocupação, então, numa montagem de elenco, é importante ter o Castilho, sabe? Por isso eu acho legal o Grêmio ter pensado nesse jogador, porque ele é um jogador que jogaria na posição do Lucas Silva, mas, tipo assim, eu preciso levar a bola pra frente, eu não posso mais ficar só fechado, é o Castilho e o jogador, não é o Lucas Silva, sabe? Então tu precisa ter pelo menos essa variação, esse repertório diferente no teu elenco, né? Pra tu saber o que tu quer fazer durante o jogo. O Dylon, nosso querido membro, beijo pra ti, Dylon, valeu pela moral, mano. Ele falou o seguinte, a pergunta é, quão melhor é Castilho do que Darlan? Eu não vejo eles como mesma posição. Pois é, por isso que eu falei, era uma pergunta boa. É aquele negócio de botar tudo no mesmo balaio do volante, né? Mas tem volante. Tem volante, né? É, mas aí a gente tem que levar em consideração características. O Darlan perdeu posição no Juventude, né? Mas ele perdeu posição pro Elton, acho. Darlan virou banco? Darlan virou banco? Não, o Darlan começou as duas, três primeiras rodadas como titular e depois perdeu. E o Elton, que era titular no ano passado, o Elton sai pro Darlan começar e daí o Elton recupera a posição de novo, porque o Elton é muito mais de recomposição e eu acho, tá? Eu acho que tem a ver com o momento que o Juventude tava vivendo, porque o Juventude quase foi rebaixado. Quase foi rebaixado no gauchão. E aí, pra parar de tomar gol, eu acho que sacar o Darlan e botar o Elton fazia sentido pelo medo, sabe? Então, são características diferentes. Desculpa, Pastorinho, pode falar. Desculpa, professor, te interromper. Dois jogadores... Não, claro, claro. Até porque estamos lado a lado aqui, eu e o professor, estamos trocando ideia aqui, um carinho. Uma mão no microfone, outra no carinho. É, é. Dois jogadores que eu achei que iam ser titulares, professor, no Juventude, o Darlan e o Paredes, que, cara, não é mau jogador, virou, virou... Virou mau jogador, não é, mas virou. Foi pro Inter, virou mau jogador. É, era do Inter, jogou na Argentina e virou reserva. Era só esse parênteses. Daí, entre... Guilherme Castilho, só respondendo a pergunta do Dylon, né? Entre Castilho e Darlan, como não são mesmo a posição, não são mesmo a característica, acho difícil comparar, mas eu gosto muito do Castilho, tá? Eu acho muito bom jogador. Cara, perceba... Desculpa a cesão, fala aí. É que a galera tava falando ali do Gabriel Silva, só queria dar estoque, gurizada. A gente tá falando de Lucas Silva e Betel, o titular. Gabriel Silva é a primeira opção sempre. Sempre. Primeira opção, não tem dúvida. E quem mais? É por isso que o Castilho entraria muito bem. É, mas é que no caso hoje é o Benítez, né? E eu acho que o Castilho até... Mas é outra característica, né? Eu acho que o Castilho... Mas o Gabriel Silva é a primeira opção certa desse meio. Eu acho que o Castilho passaria na frente do Gabriel Silva. Bota os dois pra jogar. É, teria que ver na prática, né? Mas eu acho que o Castilho passaria na frente. Enfim. Mas desculpa, Marião, tinha... Polêmico, hein? Não sei se é polêmico. Eu acho que é polêmico. Eu acho que é polêmico. O Gabriel Silva tá no hype da torcida. Não, mas é que o Gabriel Silva, ele não é... Ele não é um jogador de... Corte. Apesar do Gabriel Silva ter feito uma jogadaça nesse jogo contra o Ipiranga. Que pau, meu, que pena que não entrou aquela bola. Que ele saiu, ele tabelou, driblou, entrou na área e bateu assim. O Gabriel Silva não é esse driblador. Ele é um cara de passe. Ele é um cara de passe muito bom. Ele se apresenta pro jogo muito bem. Então entre o Gabriel Silva e o Castilho, eu vejo características muito diferentes. Apesar de mesma posição. Pode ter os dois juntos daqui a pouco. Não sei porque daí fica muito faceiro. Não sei porque fica faceiro. Mas assim, o Gabriel Silva, ele é um jogador de aproximação, de passe bom, de batida boa. Já o Castilho, eu vejo como um cara liso. Um cara que se tu deixar a bola com ele, ele cercado por três jogadores, ele passa pelos três. Então são umas características diferentes. E talvez o Grêmio precise de um pouco de ousadia também pra quebrar algumas linhas defensivas. Porque os times que vão enfrentar o Grêmio, eles vão vir sabendo como é que o Grêmio vai se comportar. E vão vir, tipo assim, ó. Pô, é o Grêmio, gurizada. Se a gente ganhar, olha a moral que nós ganhamos. Então, tipo, eles vão montar uns ferrolhos que às vezes tu vai precisar de um cara pra quebrar a linha. E quebrar a linha não é só no passe longo, entendeu? Tu vai precisar que o cara receba a bola, vem o marcador e ele dê uma caneta no marcador. Receba! E o marcador fica, tipo, meu Deus do céu. Receba! Às vezes tu precisa ter alguma opção pra desestabilizar o time adversário. E eu vejo isso no Castilho e não vejo no Gabriel Silva. Mas, entende? Não, eu entendo, cara. É que tem algumas comparações que é muito difícil de fazer e tu fazer uma escolha. Porque daí, cara, a característica do jogador muda. Não dá. É a mesma coisa que tu comparar melancia com maracujá. Não tem como. São coisas diferentes. São frutas, mas frutas diferentes. Cara, eu vou botar a última pauta do programa aqui porque eu acho que é importante a gente fazer um exercício de como a gente fez ano passado. Ah, lembra ano passado, meu? Cara, vocês lembram disso? Eu não quero nem... Nós vamos acabar espichando um pouquinho o programa porque eu lembrei disso. Lembro um dia de manhã antes do Redação. Nós três aqui. O Dudu não tinha chegado ainda. Tava só nós três. A gente abriu o site do GE. E faltava quantas rodadas? 16 rodadas, se não me engano, pro César. E a gente tá agulizada. Sem clubismo. 16 rodadas. Não, era mais. Mais rodadas. A gente fez isso duas vezes. Não, meu. Porque batia 45 no nosso resultado. Não, mas o Mancini chega faltando 14. Lembra que dava 45? O Mancini chega faltando 14. Era com o Filipão, então. Era antes. Tá, vamos botar então 18 rodadas. Não lembro, tá? E a gente abriu o site do GE e lá no site do... Eu acho que era quase um turno inteiro, Mário. Será? Eu acho que era quase. Mas o Filipão, ele chega no Grêmio já entre um turno e outro. Não, não. O Filipão chega na décima primeira rodada antes do Grenal. É o primeiro jogo do Filipão. É no Grenal. O Filipão chega na quinta-feira. E o Grenal é sábado. Então só piora, César. O Grenal joga demais. Só piora, César. Mas eu vou falar. O Breno salva, exatamente. Eu vou falar que tinha um bastidor. O Grenal é sábado e o Breno salva. Eu vou falar porque é um bastidor e a gente nunca falou nisso. O ano passado, então, nessa... Talvez antes do final da primeira rodada, do primeiro turno. Talvez antes do final do primeiro turno. Foi esse dia. Cara, foi sim porque era inverno. Tava frio. Era tipo maio. Maio pra junho, maio. Por aí. Mais, acho. Tá, mas enfim. Diferente. Whatever. A gente é... Gurizada, olha só. Se ela vai chorar daqui a pouco ali. O Gordinho. Enfim. Cara, o que a gente fez? A situação já tava muito ruim. Muito. Tava muito ruim porque o Grêmio não conseguia jogar. E aí a gente abriu o site do GE e no site do GE tu podia fazer ali as previsões. E a gente falou, velho, quanto que a gente tem que fazer pra não cair? É 45? Fechamos no 45? Não, é. Tá, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar a camiseta do Grêmio e nós não somos torcedores do Grêmio. A gente vai olhar rodada a rodada e vai dizer, ganha, empata ou perde. E a gente foi indo. Rodada a rodada. Foi fazendo. Foi fazendo. Foi fazendo. Mas chegou no final, na última rodada, tinha que ganhar pra fazer 45. Ganhar do Atlético em casa. Tinha que ganhar pra fazer 45. E se eu não me engano, a gente botou uma derrota pro Atlético Mineiro. Eu não lembro. Mas eu acho que a gente não achava que o Grêmio ia conseguir ganhar do Atlético Mineiro. E tinha que ganhar. Daí nós olhamos pra assim, meu... Ah, velho. Bah, a gente não foi nem um pouco clubista. Zero. Zero clubista mesmo. Só que o zero clubismo foi tipo assim, ó. Não, esporte na arena. Não, esse aí ganha. Não, não. Essa sequência... Não, essa sequência ali... Isso é pra quebrar o... Que é lógico, né? Essa sequência era o que nos salvava, na real. Cuiabá e esporte. E nos salvavam no sentido de fazer os 45 pontos. Eu lembro perfeitamente. E nós assim, bah, velho. Bah, não, a situação tá pior do que a gente imaginava. E aí, no final, deu tudo o que deu. Agora eu tô rindo. Mas eu já tava muito preocupado, cara. É que eu fiquei meio assim, cara. Porque assim, ó, no começo do ano, eu lembro dos redações em que... Meu, eu lembro muito, muito certo, assim, de uma redação. Era eu, o Dudu e o professor que faziam a redação. E teve um dia que eu acho que tava só eu e o Dudu. E a gente começou a pegar, assim, ó, uns jogos. E o Dudu olhou pra mim. Bah, meu! Campeão brasileiro, velho! Campeão brasileiro, velho! E ele batia na mesa, assim, ó. Bah, meu, dá, dá! Porque, pá, o Grêmio tá bem e tal. E daí ganha esse, esse, esse. As seis, oito rodadas primeiras, assim. E depois foi caindo, caindo, caindo. A gente fez esse exercício duas vezes, velho. E eu, eu chorei, eu chorei quando o Grêmio, quando o Grêmio caiu contra o Atlético Mineiro. No último jogo. Tava eu passarinho no estúdio. Não sei se tu lembra disso, passarinho. Sim, sim. Porque o meu único pensamento era assim, tipo, puta que pariu. O que que fizeram com o Grêmio, cara? Que a gente começou essa porra desse campeonato. Querendo ser campeão. Solhando com o título. E os caras destruíram o Grêmio, velho. Destruíram o Grêmio. Era esse o meu pensamento quando eu tava chorando. Tu sabe que eu acho que a nossa, a nossa ilusão de ser campeão brasileiro ano passado, ela teve um nome, né? Que é o Inter. O Inter quase foi campeão brasileiro. E aí a gente achou, olha, se os caras ali foram quase... Mas era Bel, né? Era Bel Braga, né? Se os caras ali quase foram... Não me ouço, pelo amor de Deus. A gente vai conseguir esse ano, velho. Os caras quase conseguiram. Ficaram a um impedimento aí de conseguir. Por que que o Grêmio não pode conseguir? Conseguiu? Conseguiu cair porque fez força pra cair? Aí que tá. E aí a gente ficou, não, esse ano é o Grêmio. Ano passado foi o Inter, esse ano é o Grêmio que vai lutar até o fim. Ah, meu, que dia chato aquele dia. E nem tinha chegado o inverno forte, hein? Tinha mais um frio. Tá, mas pra encerrar eu preciso fazer isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Lembrando que o foco do Grêmio é sair da Série B e voltar pra A. É contigo, né, Passadinho? Isso, isso, isso. Vamos lá. Quantos pontos entre Ponte Preta e Grêmio, Grêmio e Chape, Grêmio e Guarani, Operário e Grêmio, Grêmio e CRB, as primeiras seis rodadas? Cara, cinco, cinco rodadinhas, né? Quinze pontos. É, um, dois, três, quatro, cinco. Ah, desculpa, desculpa, cinco rodadas. Senhores, eu vou falar o jogo aqui e aí a gente projeta, tá? Lembrando, tá? Eu, pra mim, assim, ó, eu não tenho comprado... Sem clubismo. Sem clubismo. Sem clubismo, mas, ô meu, a gente tem que também pensar aqui como é que estão essas equipes até aqui na temporada, né? Se levar em consideração, obviamente, o momento deles. Ponte Preta. Vamos, vamos, professor? Vitória do Grêmio. Três? Vitória do Grêmio porque a Ponte Preta foi rebaixada no Campeonato Paulista. Vitória do Grêmio. Aqui fechamos. Vamos no sem clubismo, tá, gurizada? De novo, naquele jeitão, naquele jeitão. Grêmio e Chape na arena. Vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio. Eu... Acho que sim, mas é um dos típicos jogos que o Grêmio sempre se complica. Contra a Chape. Tá, mas tu acha que ganha? Eu acho que sim, mas eu tenho que fazer essa ressalva, que eu acho que é o típico jogo que o Grêmio se complica, sempre, contra a Chape em casa. Tá. Grêmio e Guarani na arena. Professora. Acho que tem vitória de novo. Acho que as três primeiras rodadas o Grêmio vai embalar. Eu colocaria um empate. Eu também vacilo na sequência, tá? Eu colocaria um empate. Eu colocaria um empate. O Guarani é um clube muito forte. Muito bom. Eu acho que é um time que tá bem montado, que joga bem, mas eu acho que o Grêmio vem pra vitória em casa. Temos nove até aqui. Essas duas sequências eu levo fé nos vitórios. Eu acredito nas três primeiras rodadas. É, nas três primeiras, mas principalmente em casa. Operário e Grêmio no Paraná, professor. Perde. Eu colocaria no máximo empate. Esse aí, o Grêmio perde ou empata. O que eu falei ontem? Foi empate, eu acho. Empate, eu acho. É que a gente fez uma simulação pra... Eu não acredito na vitória do Grêmio contra o Operário. E aí, Mário? Até porque quem vai fechar o gol é Vanderlei. 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 Tá no Operário. Vanderlei. Balei do ex. Vai defender tudo. O Vanderlei contra o Grêmio, pode ter certeza. Fenômeno. Pode ter certeza. É que nem aquele jogador, aquele goleiro loirinho aquele. O Friedrich. O Douglas Friedrich. Contra o Grêmio, meu, era o Noia. No Havaí e no Bahia, nos dois times. No Havaí, uma vez, ele fez a maior pontuação da história do Cartola. Eu não vou na derrota, mas eu vou num empate quase derrota. Eu acho que o Grêmio vai sofrer bastante contra o Operário. E o último jogo, por fim, um jogo que vai esquentar o coração da torcida gremista, porque é o reencontro do Grêmio com o Capita Mai e com o Grêmio e CRB, professor. Tá, eu lembrei o que eu tinha feito ontem. Eu tinha botado o empate contra o Operário e derrota contra o CRB. Derrota contra o CRB? Empate e derrota. É. Eu acho que o Grêmio ganha do CRB. Eu acho que não ganha do CRB. Eu acho que ganha. Pra mim é quatro vitórias e um empate. Eu acho que é três vitórias e aí um empatezinho meio ruim e uma derrota pra dar uma patinada. Nós estamos falando de dez pontos, então. De quinze faz dez. É. Eu aposto em dez pontos. Quinze faz dez e tu? Eu acho que ganha do CRB, então são nove, dez, onze pontos. Eu acho que pra mim é quatorze. Pra mim é treze. Três vitórias e empate. Pra mim é dez pontos. Não, Mac, a gente tem cinco, né? A gente tem quinze pontos em disputa. Eu, eu, acho que vão ser três, seis, nove, doze, treze. Treze pontos. Treze pontos. É isso aí, tô contigo. Treze, onze, dez e tu? Treze também, tô com o passarinho. Mais otimistas e o mais pessimista. Quanto que deu pra ti, Tietchan? Eu tô sendo, não tô sendo clubista, eu tô indo numa análise de bola. Bola rolando. Ó, o Tainé falou que é quinze, tá? Quinze em quinze. Quinze pontos. Ó, eu, super Grêmio. Faz três meses que ele tá aqui, calma. No final do ano tu vai ver como é que tu vai estar. O Cadu falou aqui, ó. O Cadu falou, sem clubismo, super Grêmio, fará quinze pontos. Amém? Amém. Bueno, fechou? Fechou, fechou. Fechou, fechou, porque meu almoço tá chegando, eu tô com fome. Alô, alô. Alô, alô. Galera, brigadaço. Lembrando que às dezoito horas tem o Redação com o Passarinho e a Fábio. O Redação. E às dezenove e cinco entra o professor com o... Como é que é o nome do programa? Noitezinha. É FNB! Noitezinha. Noitezinha. Vai rolar músicas que tenham unha. Provavelmente. No pagode, é. Tardezinha, noitezinha, manhãzinha. É, tipo isso. Lala, ia, la, ia, la, ia, la, ia, la, ia. Galera, show. Valeu. Segue toda a rapaziada da mesa e quem tá fora da mesa também. Tamo junto. Amanhã, meio-dia, tamo de volta. É o Grêmio Nodinho.